O árbitro parou e marcou. Já a primeira advertência do árbitro, com a falta sendo cobrada ali pelo 13 Futebol Clube. Resenda que vai cobrar. 13 está aí com a camisa alvinegra, listras na vertical, Botafogo praticamente todo de branco, porque tem detalhes pequenos ali na cor preta no uniforme. Meioins pretos 13, meioins brancos, Botafogo. Memora o jogador do 13 para a cobrança de falta. Executa o toque na tentativa de ataque. Zagueiro do Botafogo amortece bem. Mário Sérgio. Soltou na frente a proteção da zaga trezeana, a bola vai ficando tranquilamente com o goleiro. Um minuto de jogo. Movimentação do ataque alvinegro. Frontini na parada. Tiro saiu com perigo para o goleiro Felipe. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Prefeitura de Campina Grande. Cidade de trabalho e da superação. RGB Brasil Gás. Ligue ou peça agora mesmo pelo WhatsApp 4020-2102. Frontini já disse a que veio, Rovares. Olha de novo o lance. Vendo o replay, ele puxa muito bem para o meio. Ainda pediu o escanteio, mas parece que a bola não pegou. Se foi no goleiro, não pegou. Mas tendo essa oportunidade de jogar contra o Botafogo, onde ele tem história, onde ele tem título. Então, cria-se uma expectativa de como o Frontini vai encarar esse desafio em ter o Botafogo pela frente. Mas o 13 passando por muitas mudanças. A principal delas não está no campo, está no banco. A chegada do Ceará como opção para o técnico Moacir Júnior é algo que surpreendeu de ontem para cá essa notícia. Fred cobrou a falta pelo Botafogo, buscou o setor esquerdo. Organiza-se o Belo. Voltando mais a jogada pelo meio campo. O 13 vai na pressão, sem querer deixar o Botafogo avançar. Fica a bola dominada pelo número 7 do Belo. Juninho. Já cortou a defensiva ao e-negra. Léo Pereira. Pouquinho atrás ele toca a bola. Calixto estava por ali. Nilson Júnior, número 4, com a bola. Caminha pelo Alvinegro. Daí até o Calixto. Estuda a jogada, vê o que fazer com a bola. Soltou e soltou na frente agora, buscando o Douglas. Abre na esquerda, não havia ninguém, Rovares. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Dominos. Compre uma pizza e ganhe outra. 3-0-7-7-7-7-7-7-7. Vitamilho. O melhor ficou ainda melhor. 3 minutos em Campina Grande. Primeiras movimentações da partida. O jogador do 13 estava apressado ali. O Vinícius Barba. O Pedro mandou voltar um pouquinho, Rovares. E tem motivos, né? Porque o 13 precisa marcar pelo menos dois gols e não tomar. Ou ter dois gols de diferença. Para tentar levar para os pênaltis. Aí, em caso de 3, lógico, chega a final. Mas 3 minutos, às vezes, é pouco para um jogo. Mas no jogo anterior, com 4 minutos, o 13 já perdiu o jogo para o Botafogo. Gilmar é quem chega para cobrar essa falta pelo time do 13. Encosta Douglas Lima. Os dois estão aí próximos à bola. Torcida Treziana nos acompanhando. Torcida Tricolor também na capital. Gilmar. Douglas. Trabalha bem. Incrementa a jogada e pode receber a devolução. Gilmar. Tentou a calcanha. Perdeu na segunda. Douglas tenta a recuperação. Gilmar divide. Ganha. Vira-se agora de frente para o campo adversário. Quando toca, toca fraquinho. Felipe, confere. A bola sai. Essas jogadas se ensaiaram. Ensaiaram bem mal, né? Porque expôs o 13. Coloca a bola para o Gilmar fazer esse rodeio aqui por trás. Se toma a bola ali, o Botafogo sai no contra-ataque. Tendo o 13, dois zagueiros altos, como o Nilson, o Juni e o Breno. É bola para botar na área, viu? E o Frontini, né? Que é referência justamente na bola aérea. Unifacisa, um nome que é marca do ensino superior de qualidade. Felipe, no tiro de meta. Alça a bola buscando o setor ofensivo. Michel Bruno, Botafogo, movimenta-se. Tenta a estocada pelo setor direito de ataque, número 23 Kelvin. Proteção já feita pelo Nilson Júnior. A bola sai. Tiro de meta, Michel Bruno. Tivemos hoje mais um minuto de silêncio. Esse tem sido um procedimento adotado pela Federação Paraibana de Futebol. Antes de todos os jogos, homenagem póstuma às vítimas do Covid. Vai ser assim até a final do Campeonato Paraibana. Muito bem. Observação do repórter Michel Bruno com a zaga do Botafogo botando a bola para fora de campo aos 5 minutos. O galo da Boborema está chegando, viu, Rovares? Começa mais intenso por necessidade. Acho que o Botafogo vai esperar um pouco esses 10, 15 minutos aí para mostrar o que tem pela frente aí em relação ao seu esquema de jogo. Gilmar para o Tales. Tales a Gilmar. A bola bateu ali no jogador do Botafogo e saiu a lance lateral. Prepara-se Gilmar para a devolução de bola. Movimentação intensa na área. Frontino está por lá. Chega também o zagueiro, capitão da equipe. Gilmar posicionou-se. Soltou a bola no interior da área. Houve um toquinho de cabeça do jogador do Botafogo. Acaba afastando definitivamente a zaga com... Pega a sobra de bola, Léo Pereira. Tales. Rezende. Chega o número 10, Alexandre Santana dominando, perdendo a bola lá. O Douglas Lima. É municiado o ataque do Botafogo, mas na tranquilidade, Nilson Júnior amortece. Barba. Sai trabalhando pelo time do 13. Frontini. Douglas. Recebeu. Levantou a cabeça e retrocedeu na tentativa do número 4, Nilson. Trabalha com o Breno. Faz o corte um pouquinho atrás. Outra vez para o número 4, Nilson. Distribui na direita. A bola vai para Barba. Vinícius dominou. Pressão do Botafogo. Ele volta. A bola outra vez ao número 4, Nilson Júnior. Daí ele troca a jogada para o Breno. Breno Calixto mais caindo pela esquerda. Tocou na tentativa do 6-12. Gilmar, houve falta sobre ele e Gustavo Rovares. Esse tipo de bola aí, né? Que o 13 começa a ter, já não é a primeira. Um pouco mais para frente agora. Vamos ver se dessa vez o 13 busca explorar mais, como eu disse, três referências. Que são Nilson Júnior, Breno. O próprio Nilson Júnior foi quem fez o gol da classificação numa bola aérea. Isso. E o próprio Frontini. Eu acho que se coloca o Frontini em campo, você tem que ir em bolas paradas, forçar um pouco mais, pelo menos de início, essas bolas alçadas na área. É o Alexandre que vai para a cobrança pelo 13, número 10, Alexandre Santana. Quantos homens na entrada da área. Alexandre e Gilmar na bola. Gilmar passou, deixou para o Alexandre. Tocou pelo alto, buscava lá o número 4, Nilson Júnior. A bola saiu. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Óticas Rocha. Compre um óculos solar e ganhe 50% de desconto na segunda unidade. Laboratório ProSang. Agora exame de PCR para Covid-19 em 24 horas. Oito minutos. Piro de meta, Belo. Felipe. Tocou no campo contrário, rebateu bem plantado o resenho pelo time do 13. Alexandre. Léo. Barba. Léo Pereira outra vez. Mais atrás fica a bola dominada agora pelo Nilson. Vai se aproximando do círculo central, movimentando pelo time Alvinegro. Breno. Sacudiu na tentativa de Alexandre. Buscava a conexão com o ataque e não deu na primeira. Volta a bola com o Resende. Número 7. Trabalha bem agora com o jogador Thales. Perdeu. Recuperou o Douglas. Quando tentou o tiro, prensou. E o Botafogo parte e celebre na contracarga Everton. Vai deixando a bola agora conduzida pelo Mário. Saiu de campo a bola. O jogador do 13 segurou. E a bola já está em jogo. Vinícius. Thales, Alexandre. Busca Frontini. Corre com o zagueiro do Botafogo. Buscando a conexão de jogada. O Galo tem pressão. Alexandre. Pode soltar na direita. Soltou para a penetração do Léo Pereira. Ele evitou a saída de bola. Recuperou. Fugiu da falta numa boa. Lançou para a área. Mas houve o corte da zaga botafoguense. Chega rasgando o Resende pelo time do 13. Está com vontade. Gilmar. De toque em toque o 13 tenta chegar. A bola está com o Resende. Número 7. Tentou a infiltração do ataque. Gilmar passou. Está bonita a bola com Thales. Frontini, Gilmar. Aparece bem colocado. Valente jogador do Botafogo, Juninho. Parado o jogo, Rovares. Vontade o 13 está mostrando muita. Aquela postura que teve o time do Galo na partida lá contra o Botafogo. Muita pática deixando o Botafogo dominar a partida. Embora jogasse em casa, mas sem nenhuma proatividade. É o que você vê do Botafogo. Um pouco assustado, com dificuldade para sair com a bola. Não sei se o Rodrigo Andrade faz, lógico que faz a diferença. O camisa 10 vinha sendo titular. Faz essa falta tão grande. O Botafogo não consegue articular essa bola, colocar a bola no chão e passar a ter algumas opções nessa transição de bola. Passamos dos 10 minutos aqui no Amigão. 0x0, 13, Botafogo. Unifaciza, centro universitário que orgulha a Paraíba. Outra vez o 13, Frontini. Zaga do Botafogo, não quis brincadeira. Soltou para o campo contrário. Um trezeano e um botafoguense. Agora dois trezeanos. O toque feito lá pelo Nilson. Abriu bonito. O número 7, resenda. E o árbitro apitou, parou e vai dar um cartão a quem reclamou. Rovares. Camisa 9, Lohan, né? Só um detalhe aqui para o torcedor do treze. Assim como ontem, o torcedor do Campinense pôde apoiar sua equipe. Está aqui o QR Code, no canto esquerdo inferior da tela. Para que o torcedor do Galo, quem quiser doar, não necessariamente só quem é torcedor do treze, fazer essa doação nessa parceria entre TV Itararé, treze Futebol Clube e aqui no Produções. Nilson Júnior pelo time do treze. Douglas movimenta-se, Frontini também. Ele toca, buscando a penetração do Douglas. A zaga do Botafogo afastou. Juninho complementou. Mas a bola é trezeana, Nilson. Número 7 é resende. Barba. Vinícius Barba, número 5. Daí para o Léo. Barba outra vez. Vai o treze buscando encostar. É mais presença nesse começo de jogo. Douglas Lima, Frontini. A bola subiu. O trezeano cabeceou para a tranquilidade do goleiro Felipe. Você vê que o Moacir Júnior, a gente falando aos poucos sobre a escalação com alguns jogadores que não eram titulares. O Vinícius Barba foi titular em outros jogos, depois foi para o banco, voltou a ser titular. Mas hoje na função o quê? De primeiro volante. Ele abre mão do Robson, que é aquele pitbull, né? Que tem a função de morder, não é o jogador que sobe, que chega no campo de ataque. Coloca o Vinícius Barba, que dá uma qualidade na saída de bola. Mas o que eu acho interessante no que o treze faz hoje é o resende ter uma função. Porque naquele outro jogo, você lembra, né? Começou aberto, depois veio para o meio, tomou cartão, teve que sair. Hoje o resende participa mais do jogo ali no meio-campo e na saída de bola. Botafogo se movimentando, tentando tirar essa pressão do treze, que avançava com o número dez, Alexandre. Encosta o Douglas, a bola vai ficando ainda com o tricolor do contorno. Luiz Gustavo está com a bola, número catorze. Zero a zero. Lohan. Vai o Botafogo agora partindo no setor canhoto. Lohan está lá no comando de ataque. Volta a bola, Everton. Descobriu, bateu pela linha de fundo, longe do gol. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Cicobi, a maior instituição financeira cooperativa do país. Hortaliças sempre verde. Responsabilidade com a sua saúde e com o meio ambiente. Primeira pontada do Botafogo, você vai ver de novo. Olha só como o Everton descobriu ali. Bate longe do gol trezeano. Mas tentou, né? Isso. A primeira saída do Botafogo com um pouco mais de clareza, de consciência. Dessa bola chegando com o Lohan fazendo ali o pivô. E você vê também a opção do Moacir Júnior. Ele optou durante o jogo aqui em trazer o Douglas para o meio para fazer essa função de armação e não é a dele. Isso fica muito claro. É um jogador que joga mais aberto. Então ele abre o Douglas de um lado, abre o Tales do outro e quem faz o meio é o Alexandre. Pichotou o Barba, Everton pegou a sobra pelo Botafogo. Lohan está pedindo a bola, soltou para o comandante de ataque. Vai se antecipando a zaga do treze, melhor para Lohan na primeira. O bandeira observa, vai encostando o Juninho. Chega, roubando a bola com falta. O hábito em cima do lance, parou e marcou. TV Itararé, a emoção do futebol como ela é. Hábilis Escola, a sua melhor versão. Cronovite Imune, você encontra na Rede Farma, a farmácia do menor preço. Nossa saudação às torcidas Treziana e Tricolor. A TV Galo está em João Pessoa e o pessoal do Botafogo acompanhando, Rodares. Isso, através do YouTube do Treze, assim como foi ontem, através do YouTube do Campinense Clube. Essa parceria realmente tem duas mãos. A gente vê algumas parcerias por aí que esquecem que é uma via de mão dupla. Então, os clubes que têm optado por, em parceria com a TV Itararé, transmitir os jogos, têm, através da TV, várias opções. Olha o Galo tentando outra vez. Juninho já amortece pelo Botafogo. Solta o lance na frente. A conexão da tentativa ali era com o jogador Cássio, mas não deu para ele. Fica a bola com o Nilson Júnior pelo Galo. Vinícius Barba. Toca na tentativa do ataque. Vai chegar o número 8 do Treze, Tales. Evitou a saída de bola. Deu voltando para a zaga do Botafogo, afastado de cabeça. Frontini vigilante. Gilmar também. É o meia dúzia do Treze que chega. Vai na linha de fundo. Cruza. Bonito. Ninguém pelo Galo aproveitou. Chegou batendo, Douglas. E a bola saiu a linha de fundo com perigo, Michel Bruno. Pois é, Paulo. Bom lance do Treze ali. O atleta pegou a sobra. A bola pela linha de fundo. Lembrando que o Juninho está jogando aqui na lateral direita do Botafogo. Improvisado. O titular é o Léo Moura. Está sofrendo aí com a lombalgia. Não tem previsão de volta. O experiente Léo Moura. Bonito lance, hein, Rovarez? O Douglas é canhoto, mas tinha ângulo para bater melhor, né? Realmente perdeu a chance. E a gente sabe como chances fazem a diferença quando se perde. Mas o Treze vai. Léo Pereira deu rasteiro defensivo. Gol contra... Gol... Do Treze. Fred contra... Infelicidade do zagueiro do Botafogo. Reveja o lance na penetração do Léo Pereira pela direita. Primeiro tocando aí o Breno Calixto. Léo Pereira descobriu a brecha. Veja só. Cruzou. Aí toca para trás o Fred e marca contra. O Treze sai na frente. Aos 16 minutos, vibração da torcida alvinegra. Outra vez o lance para você. Treze e um. Gol contra Botafogo. Zero. Gustavo Rovares. Botafogo nervoso, né? O Botafogo está nervoso com a pressão que o Treze coloca, seja com a bola nos pés ou mesmo nessa marcação mais adiantada. E uma infelicidade do Fred porque a bola vem no meio dos dois pés. Era uma bola com o pé esquerdo para ele tirar para frente ou para o lado. E ele reclama muito com a bola na lateral, mas a infelicidade maior realmente foi dele. Michel Bruno. Pois é, Paulo. O Treze consegue tudo o que queria, né? Um gol aí no início da partida. Gol contra. Infelicidade do zagueiro Fred. Lá vai o galo novamente. Agora quem domina o número oito, Tales. Frontini se aproxima. Tales, os dois tentando a tabela. Chega agora Frontini. Atenção. Perdeu o ângulo para o chute. Mas volta para o cruzamento. Solta a bola com Gilmar. Trabalhando outra vez pelo Treze. Rezende. De pé em pé. Vinícius Barba. O Léo Pereira está lá pela direita. Tocou a bola para Léo. Douglas. De graça ele mete para o Lohan. O Botafogo pode armar a contracarga e arma já pelo setor esquerdo. Zaga do Treze. Vigilante. Atenta. Goleiro também. O Botafogo penetrando. Vai chegando agora. Breno Calisto. Hábitro marca falta. Rovaris. E cartão para o jogador do Treze. Com pura inocência do Rezende. Porque o Breno estava muito bem ali na sobra. Inclusive já tinha um espaço. Já ia tentar sair com a bola. O Rezende puxa. Esse tipo de jogada é uma jogada que na minha concepção. A gente vê vários treinadores dizer. Ou mata logo. Ou faz a jogada. Faz a falta lá em cima. Fica pinicando aí. Aí você periga. Tomar um pênalti. Tudo mais. Vamos ver qual é a postura do Botafogo. Porque agora 1x0. É a mesma coisa de ter sido um gol só lá. Em João Pessoa. Cerca de 16, 15 minutos o gol do Treze. E o Treze passa a ter aí 75 minutos fora os acréscimos. Para buscar o segundo. E aí levar para os pênaltis. Só em caso de três. Como a gente sempre tem explicado. Não tem gol fora. Levar a classificação. Quem vai para a cobrança é o Fred. Não é Michel Bruno? Ele mesmo, Paulo. O zagueiro que marcou contra. É o que está próximo à bola. Para a cobrança de falta. Barreira formada pelo Treze Futebol Clube. Goleiro Jefferson jogando aí de amarelo. Observando. A posição dos seus companheiros. Falta para o Fred. Aos 19 minutos. 13 a 0. Botafogo tem uma boa chance. Partiu para a bola. Fred direto. Bateu no poste. Na sobra. Afasta a zaga do Treze. Pela linha de fundo. Perigou. Pintou o gol do Botafogo. Gustavo Rovares. Nós vamos ver de novo esse lance aí. A bomba do jogador do Botafogo. A bola explodindo no poste. E o goleiro conferindo. Mas veja só. Que bomba Rovares. Defesaça do Jefferson. Agora, na minha concepção, o Jefferson erra ao posicionar só dois jogadores na barreira. Agora o Botafogo. Que tem uma cobrança de corner. Luiz Gustavo está por ali. Quem partiu. Agora foi Cássio. Soltou a bola para a área. A defensiva do Treze com o goleiro. Infelicidade do atacante. A bola foi pela linha de fundo. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Completo. A gente vai ter chance de ver esse lance outra vez, hein? Botafogo por pouco não marcou. O que não fez, né? Durante 15 minutos, fez em 2 minutos. Chegou e perdeu o gol, né? Esse segundo aí, lance. Acabou perdendo o gol. O jogador do Botafogo bateu com muito gosto, né? Pegou no peito do pé. A bola acabou subindo. Deu sorte o Treze nesse lance. E o Galo sai outra vez. Já está no campo do Botafogo. Douglas Lima sofrendo a falta. Marcação severa. O árbitro em cima do lance. Parou e marcou. 21 minutos no Amigão. Unifacisa, centro de ensino de excelência. Douglas Lima, próxima bola para a cobrança de falta. Léo Pereira está ali também, conversando, gesticulando. Os dois estão aí. É mais para o Douglas, né? De perna esquerda. Pois é, mas vamos ver ali quem está na bola também. É um canhoto e um destro. Acho que vai ser bola alçada buscando... Olha a conferência aí na linha da grande área. Douglas e Léo. Léo deixou para Douglas. Chuveiro buscando gol. Felipe conferiu e a bola saiu. Quer ver aquele lance outra vez? Você confere aqui na Itararé. Olha só. Que sufoco. Pois é, deu sorte mesmo. Demorou muito para sair. Eu acho que era o Tales aqui no segundo pau. No caso, no primeiro pau, né? Que a bola veio do lado de cá. E dando condições ali ao jogador do Botafogo, né? Por sorte, o 13 não tomou empate. Seria um balde de água fria muito grande, já que o 13 lutou muito para conseguir esse primeiro gol, né? 22 minutos, primeiro tempo. 1 a 0, 13. Gol contra do zagueiro Fred. O QR Code está aí na sua tela. Canto inferior esquerdo. Colabore, contribua. Ajude o galo da Borborema. Juninho. Rebate o bar pelo 13. Insistia ainda o jogador do Botafogo, Juninho. É valente, hein? É valente. Acaba sofrendo uma falta. Para mim é um bom jogador. É um bom jogador. Só que realmente, está improvisado. Não vai ser a mesma coisa de ter um jogador da posição. Assim como ontem, eu alertei a quem está em casa, que a diretoria do Souza estava aqui ao lado, eram menos pessoas. Hoje a turma do Botafogo está aqui, né? Hoje a turma do Botafogo está em massa aqui. E a cada grito, já escutei palavrão que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Mas tem direito, né? O pessoal está aí para extravasar mesmo. Alguns, quem sabe, chegam até com mais facilidade pelos barcos, pelo litoral. É verdade. E ontem foi Aldione Albrantes, né? Que fez o seu show aqui nas cadeiras também. Aldione é uma figura à parte. Já está em Souza. Com certeza deve estar acompanhando aqui a transmissão. Presidente do Souza. Luiz Gustavo cobra a falta pelo Botafogo. Número 4, Marcelo. Trabalha pela esquerda o Belo, buscando a conexão com o ataque. Cássio estava por lá. Lohan espera. A bola bate no jogador. Léo Pereira, pelo 13 Futebol Clube, sai para fora de campo em lance lateral. 23 minutos e meio. 1 a 0, Galo. O 13 precisa de mais um para igualar a situação. O Botafogo está em busca do primeiro gol aqui em Campina Grande. Afasta a bola, bate no árbitro. E agora com essa regra, né? A bola pega no árbitro, né? E vai ter a posse-bola, o 13 aí. Não é nem bola ao alto, é uma bola direcionada apenas para o jogador do Galo. O Lohan vai ter que afastar ali. O árbitro não viu, né? Porque não poderia estar nessa proximidade. Sem dúvida. 24 minutos agora. 13, 1 a 0. Vai saindo o Galo da sua reta guarda. Movimentação de bola de Nilson Júnior, número 4. Vai distribuir no meio-campo. Douglas pelo outro lado, esperando. Gilmar correndo também. Foi a bola para o Tales. Gilmar numa boa. Levantou a cabeça, cruzou. A bola passou pelo Alexandre. Cai entre Douglas, Lima e Kelvin. O Douglas parece que não entra no jogo, né? Todo o time do 13 parece bem posicionado, ciente do que tem que fazer. E o Douglas erra muitos passes. Realmente ele não disse a que veio ainda, principalmente nessa pós-pandemia. Ele fez alguns jogos, inclusive, lá no PV, se eu não me engano, contra o Souza, que o torcedor acabou criando a expectativa, mas o Douglas não faz o que se espera dele ali, aberto na ponta esquerda, no caso, na ponta direita. Frontini sofreu uma beliscadazinha. Falta para o Galo da Borborema, aos 24 para 25 minutos. TV Itararé! A emoção do futebol, como ela é. Brás Company, para aqueles que já vivem o futuro. Digna, mais que um plano completo. Botafogo se aventura ao ataque pela direita, Juninho. Enganou o adversário, jogador trezeano. Soltou um pouquinho atrás. Buscou a conexão. Luiz Gustavo. Fred. Mário Sérgio está correndo pelo Belo. Vai encostando Alexandre pelo time do treze. Trocam figurinhas os jogadores do Botafogo. Marcelo soltou na frente. Cai o trezeano. Cai o botafoguense. É falta para o Galo, Rovares. Me impressiona a vontade do Frontini e do Alexandre. Lógico que foi o Moacir que impediu esse abafo na saída de bola do Botafogo. Mas eles têm se movimentado demais. Lógico, para tentar quebrar essa saída de bola do Botafogo, que tentam a ligação, às vezes, direta, tem feito efeito aí. Tem dado efeito essa pressão do treze no campo de ataque. Alexandre posiciona-se. Douglas Lima também. É mais para o Alexandre. Essa cobrança de falta com vinte e seis minutos. Treze e uma a zero. Douglas passa pela bola. Deixou para o Alexandre. Direto para o gol nas mãos do goleiro Felipe. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Grupo Alerta Segurança e Transporte de Valores. Um conceito em segurança. Eticar Baterias. Entrega em domicílio e check-up elétrico grátis. Colônia Paraibana. Torcida trezeana em boa vista, Roraima. Comandada pelo Adílio Bezerra. Boa noite. Muita gente nos assistindo por esse Brasil, Valores. E se o torcedor é sempre considerado o décimo segundo jogador, no basquete fala que temos aí o jogador que está de fora, o sexto jogador no futebol é a torcida. O do treze hoje, pelo menos enquanto estiver nesse placar em que o treze tem que marcar gol, são os gandulas. A reposição é muito rápida de bola porque o treze não pode perder tempo. Gilmar Meduzia para a reposição de bola, 27 minutos. O tempo vai passando, treze em busca do segundo gol para igualar tudo. Botafogo, Juninho. Um tapinha na bola, buscou conectar ao meio campo, houve falta para o Belo. Cássio está ali com a número 30 para a cobrança. O jogador do Botafogo vai se recuperando, vai se levantando, o árbitro está olhando, gastando o tempo também, né? A verdade é que o jogo agora deu uma equilibrada, né? O Botafogo conseguiu sair mais, perdeu o gol, a verdade é essa. O treze insiste nesse abafo aí na saída de bola que tem feito com que o Botafogo tenha uma certa dificuldade, mas agora o equilíbrio nessa partida. Kelvin, Fred, Everton. Botafogo sai tocando a bola, Mário Sérgio. Na frente, a proteção é do zagueiro central do treze, afastando o Breno Calixto, buscou o ataque. A bola caiu no pé do Everton. Gira, pode tocar mais no meio campo, caiu, pediu a falta, o árbitro em cima do lance parou e marcou. Paulo, estão em campo aqui a melhor e a segunda melhor campanha do Campeonato Paraibano. A primeira do treze e a segunda do Botafogo. Isso significa que, das duas equipes, qual delas chegar à final vai ser a mandante do segundo jogo. Muito bem. Pois é, a certeza é que o primeiro jogo é em Campina, comando o Campinense, ou o jogo na Almeidão, ou o jogo mais um aqui em Campina Grande, no estádio Amigão. Se for o treze, dois jogos em Campina, sem problemas. Se for o Botafogo, segundo jogo na capital. Isso mesmo. Luiz Gustavo. É falta para o Belo, falta para o Botafogo, aos vinte e oito e meio deste primeiro tempo. Ele deixou ali para o Fred Cobras, na tentativa de ataque, onde corria Lohan. Chega Juninho, dá uma puxetinha na bola, buscando a conexão com o ataque. Gilmar afastou pelo treze, cai a bola agora com o Mineiro. Cássio, cercado pelos jogadores, abriu bonito na esquerda, bola perigosa, voltando a arbitragem. Levantou o bastão, assinalando irregularidade. Michel Bruno. E o pessoal do Botafogo reclamou bastante, viu, dessa marcação aqui, do que o Dentadeu. Ainda sobre as finais, Paulo, elas não têm data oficializada pela Federação Brasileira para a Ibana de Futebol. Isso porque treze e Botafogo têm estreia marcada na Série C do Campeonato Brasileiro para esse próximo fim de semana. Olha o Galo de novo, tentando o número oito, o Tales, deixou para o Barba. Na tentativa de passagem, não deu aquela bola, havia realmente impedimento. Pois é, o Botafogo vai saindo aí, daqui a pouco eu comento. Vai saindo o Belo. Fred corre. Agora dá para falar um pouco. A diretoria do Botafogo, lógico, vai botar pressão na arbitragem, como a do treze vai colocar. Do Botafogo até parece o maior número aqui. Mas eles estão na mesma linha do Bandeira, né? Eles viram que estava impedido, mas faz parte do jogo, lógico. É verdade. A gente sabe que no futebol é sempre assim. Luiz Gustavo, número 14 pelo Botafogo de João Pessoa. Abriu na frente. Houve falta ali do jogador Rezende no Lohan. Precisava, Rovares? Aí o Rezende já tem cartão, né? Então vamos botar uma pressão maior. Foi falta de jogo. Agora o Rezende começa a ficar aí suspeito e visado, porque vai acumulando as faltas. Cabe ao Moacir Júnior, quem sabe, inverter uma marcação, para que evite que o Rezende chegue em bolas divididas. Mas se brincar, assim como fez contra o Campinense, pode deixar o Rezende no campo. E quem sabe ele ter Dedé ou até mesmo o Robson aí na posição. TV Itararé, a emoção do futebol como ela é. Bom que só atacado. Concorra a 20 vale-compras de R$ 2.000. LDF Material de Construção. A Paraíba compra aqui. Uma falta para o Botafogo já cobrada. Bola na direção da área. A zaga cortou, mas havia irregularidade outra vez. A arbitragem viu. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Prefeitura de Campina Grande. Cidade de trabalho e da superação. RGB Brasil Gas. Ligue ou peça agora mesmo pelo WhatsApp 4020-2102. 31 minutos. Unifacisa, centro universitário que orgulha Campina e a Paraíba. A gente vai mostrar esse lance de novo com o Marcelo Mendes aí. O pessoal do Botafogo reclamou novamente. O 13 vai. Douglas. Deixou para o Alexandre. Número 10 pelo Galo. Insistiu, entrou na área. Vai voltar agora. Léo Pereira. Pode cruzar. Meteu para a área. Ninguém vai aproveitar essa bola pelo 13 Futebol Clube. Chega a zaga do Belo. E toca na frente na tentativa com o Juninho. Que saiu com bola e tudo. Gustavo Rovares. Ainda não acertaram aquela bola para o Frontini, né? A bola está chegando nas laterais. Ainda não chegou aquela bola para o Frontini brigar. Olha aquele lance de novo. Já tinha marcado com antecedência. Já o impedimento. Até o Arthur já tinha visto também. É verdade. Saindo o Breno Calisto pelo 13. 32 minutos. 1 a 0. Galo. Gol contra do zagueiro Fred. Trabalha o 13 todo no campo do Botafogo. Vinícius Barba. Nilson Júnior. Levantou a cabeça Gilmar. Correu e pediu. Ele sofreu a falta do Lohan. Uma falta também meio que desnecessária. O 13 vai. Vinícius Barba deixando a bola agora com o zagueiro central, Breno Calisto. Preferiu tocar atrás outra vez a Barba. Inverteu mais ainda na direção do goleiro Jefferson. Hesitou. Mas finalmente mandou a bola para frente. Buscou conectar com o ataque. Luiz Gustavo afastou pelo Botafogo. Voltou a bola dominada pelo Barba. Deixa Gilmar atrás agora na tentativa de Rezende. Alexandre. Passou o Léo Pereira pedindo. A bola foi para ele. Mas antecipou-se o jogador do Belo e botou para escanteio. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Dominos. Compre uma pizza e ganhe outra. 3077-7777. Vitamilho. O melhor ficou ainda melhor. Houve um toque, Rovárez. Vai o 13 ter mais uma bola parada. Botafogo parou, né? Botafogo deu aquela chegada pós-gol. Equilibrou as ações. Mas deu uma parada. O 13 continua com a marcação adiantada. adianta a sua primeira linha. E aí o Botafogo deixa um espaço enorme entre as duas linhas iniciais e o ataque. Por isso muita ligação direta. Alexandre e o Douglas. Preparando-se Alexandre para a cobrança da falta. Douglas Lima também. Os dois estão aí. Você está vendo. Partiu Alexandre para a bola. No miolo da área. Tocando de cabeça. Breno Calixto. Defesaço. Voltou. Alexandre. É o galo. A zaga do Botafogo afasta. Juninho. Ainda o 13. Douglas. De novo quando tenta cruzar a bola. Bate no jogador do Belo e sai a lance manual. Pressão 13-ana agora. Pressão 13-ana. E com força, Michel Bruno. Foi o Nilson Júnior ali, Paulo. Camisa 4. Acertou a cabeçada. Felipe foi bem na jogada. Quase o 13 faz o segundo. Léo Pereira. Devolução de bola para a área. Afasta a zaga do Botafogo. Chega Léo de novo. Sofre falta do jogador do Botafogo. E agora, assim como ele usou dos critérios para amarelar o 13, que fez várias faltas também, agora usa do mesmo critério para amarelar o jogador do Botafogo. Nem reclama, né? Chega atrasado. Isso é o Mário Sérgio, né? Daqui de longe está meio ruim. Mas vamos rever esse lance aí primeiro da jogada ensaiada. O Nilson puxa a marcação. O Breno volta. E aí o Juninho não vai ganhar nunca, né? Essa bola por cima. Temos uma falta para o Galo. Novamente a dupla que está ali, Douglas Lima e Alexandre. Falta para o 13, outro bom momento. 1 a 0, Galo. Douglas Lima, direto para o gol. O Felipe soltou e na segunda, com o mergulho do jogador do 13, ele deteve a bola. O Felipe agora quase se enrola, né? Ele deu sorte porque a bola abafou e ficou ali entrelaçada ali nas pernas e tudo mais. Ainda tentou o jogador do 13 chegar nesse rebote. Fariu o lance de novo. Porque agora mudou, né? O Douglas bateu direto, não teve bola alçada na área. Deu para enganar um pouco. O Felipe solta a bola. E aí depois o jogador do 13 nem toca ali ao Breno, né? Vai com muita vontade, mas não chega a fazer falta. Ele acabou marcando, né? Mas não foi nada além do choque. Saiu o cartão amarelo para o Kelvin, não é isso? Isso. Camisa 23 Kelvin do Botafogo. Já confirmamos na tela. Tem falta para o Belo. Jogador caído no ciclo central. 36 minutos. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Óticas Rocha. Compre um óculos solar e ganhe 50% de desconto na segunda unidade. Laboratório ProSangue. Agora exame de PCR para Covid-19 em 24 horas. Léo Pereira botou a bola para fora de campo. Lateral, Botafogo. Aos 36 e meio. 1 a 0,13. Vai repor a bola o jogador do Belo. Demora um tempão. O Áptrio diz que é um pouquinho mais atrás. A bola já está dominada pelo Everton. Mário Sérgio. Caminha pelo Botafogo. Soltou para a área. O toque de cabeça do Lohan para o gol. Gol. Impedido, diz o Bandeira. Impedido, diz o Bandeira. Não valia mais nada, Michel Bruno. Isso. O que o Dentadeu aqui anulou o gol do Botafogo. Estava na linha. Nós temos aí também a câmera do impedimento. Vamos ver agora. Exatamente agora. Isso. Quando a bola vem da esquerda. Eu estou descrevendo. Aí está muito impedido. Está muito impedido. Por pouco o Léo Santana não dá condição. Ele saiu lá em cima. Mas estava bem impedido aqui. A diretoria do Botafogo reclama mais uma vez. faz o papel dela. Mas a arbitragem até agora, nesse sentido, é impecável. E no banco, o pessoal reclamou ou não reclamou, Michel? Reclamou, Paulo. Como de praxe. É verdade. 37 minutos e meio agora. O 13 vai. Dominando a bola. O tiro saindo fraco do Tales. A bola pela linha de fundo. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Cicobi. A maior instituição financeira cooperativa do país. Hortaliças sempre verde. Responsabilidade com a sua saúde e com o meio ambiente. A nossa saudação ao companheiro Gustavo Carneiro em casa, repousando, se recuperando e nos assistindo, Rovares. Isso. Também um cara que tem história aqui no nosso futebol e hoje está se dando muito bem. Campeão do interior lá em São Paulo. Aderlan, lateral direito da equipe do Red Bull Bragantino. Um cara nosso aqui. Um cara da terra. Que merece nossos aplausos. Assim como o zagueiro também, Alisson, da equipe da Ponte Preta. Paraibanos que vão vestir na camisa de grandes clubes. Torcida trezeana e torcida do Botafogo em São Paulo, no Rio de Janeiro, com som e imagem da Itararé. Botafogo parte para o ataque. Caiu o jogador do Bela Falta. Está marcada. Era o número nove, Lohan. E Itararé. A emoção do futebol como ela é. Teve um cartão para o banco ali, não sei se para o goleiro reserva do treze. Não sei se o Michel pode confirmar. Agora o Botafogo vai ganhando tempo, né? A gente nota que cai, o Lohan fica ali conversando, reclamando. Vai tentando esfriar um pouco a partida. E o Cássio vai cobrar uma falta pelo Belo aqui pelo setor direito. Camisa trinta. Lohan lá na frente. Olhando também a movimentação ali o Kelvin. Tem muita gente do Botafogo e muita gente do treze também. Cássio cobrou. O goleiro saiu, atrapalhou-se todo, mas a zaga recuperou. O Léo Pereira mandou para frente. Tentava o Frontini. Cássio. Impedimento do jogador do Botafogo. Impedimento duplo dessa vez, Rovaris. Dessa vez a diretoria, só um subiu aqui, mas estava bem impedido. Você nota aí, vendo a zaga do treze, que realmente é uma zaga alta, mas que às vezes faz uma linha errada, principalmente na bola aérea. E o Jefferson, ele é um bom goleiro, mas debaixo do gol, né? Para sair nas bolas, ele não tem tanta confiança. É tanto que o primeiro gol do Botafogo, do Lohan, lá em João Pessoa, é uma bola dentro da pequena área. O Jefferson está ali debaixo do gol. Não tenha sido necessariamente culpa dele, mas não é a especialidade dele, não, viu? Luiz Gustavo tentou colocar o Botafogo no ataque. Apareceu o Léo Pereira retrocedendo ao goleiro Jefferson. Encostava Lohan e ele distribui a bola para frente. Ela sai de campo. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Brás Company. Para aqueles que já vivem o futuro. Digna, mais que um plano completo. Houve dois cartões ali e o Michel Bruno estava atento, hein, Michel? Sim, Paulo. Quem tomou primeiro foi o auxiliar técnico do Botafogo, Luiz Henrique, e depois pelo 13, o goleiro reserva, o Paulo Wanzeler. Por reclamações, naturalmente. Vinícius Barba pelo 13. Gilmar, um osso danado. Aí não deu para ele, né, Rovares? O Barba, ele, quando entra, entra bem, né, quando vem do banco. Ele, de primeira, ele ainda não está conseguindo ter uma regularidade no seu futebol. E repito, né, o Rezende daqui a pouco vai ser expulso. Fez mais uma falta. Ele não faz faltas, assim, fortes, faltas, uma agressão, nada disso. Mas, né, a gente fala muito bem, assim, faz o rodízio de faltas, né, algum treinador sempre diz, ó, muda aqui, não é você que vai dar o primeiro combate. É acumulando, né, o Moacir, o Moacir não está vendo isso. Botafogo dominando. Olha só, vai sair cartão agora para o jogador do 13, Douglas Lima. Falta feia. Você vê aí o Douglas Lima, que recebeu o cartão amarelo pelo 13 Futebol Clube por falta, confirmando na sua tela. Saudações ao pessoal que nos assiste no altiplano Cabo Branco na capital. Cortando o jogador do 13, bola para fora, pertence ao Belo. Juninho, número 7, na reposição. Dá uma esfriada no jogo ali. Pode lançar na tentativa do Lohan. E é o que ele faz, buscando o comandante de ataque, espera dar uma puxetinha na bola. Botafogo tenta se aproximar com o Cássio número 30. Kelvin vai jogando. Sobra a bola outra vez com o Belo, ainda insistindo no jogador do número 25, Mineiro. Houve falta sobre ele, agora o cartão amarelo. Olha só. Jogo parado, TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Bom que só atacado, concorra a 20 vale-compras de 2 mil reais. LDF Material de Construção. A Paraíba compra aqui. 3, 2, 4, 4, 6, 4, 8, 7. Quinto cartão amarelo do jogo, Rovárez. Para quem está jogando. Pois é, o Treze vai recebendo cartões com certa inocência, né? Com bolas que não resultariam em muita coisa, né? Bola na lateral, na pressão da marcação. A gente até vai rever aí o lance, ó. Bola para dividir, ele deixa o braço, né? Segura. Aí o jogador do Botafogo bota a mão no roxo. A imagem ajuda muito aqui, né? Parabéns a toda a equipe técnica aqui que está atenta aos lances, né? Lance para cartão amarelo. Aí ele simula uma agressão que não houve. Falta para o Botafogo. Cássio número 30 para a cobrança. 1 a 0, 13. Gol aos 16 do zagueiro Fred Contra. Aí o Cássio posicionado. Chegando aos 44 minutos deste primeiro tempo. Galo fez 1 a 0. O bota é que fez para o Galo na realidade. Cássio cobra falta. Bola na área. O pé do zagueiro. Toque de cabeça do jogador do Belli. A bola pela linha de fundo, Rovaris. O Moaciele vai ter que rever essa primeira bola aqui. Esse primeiro pau. Olha só. Quase que o Lohan. Está vendo? Essa linha que faz o 13 aí. Em que a bola sempre está passando e caindo no miolo. Está perigando tomar o gol. E também pela qualidade de quem tem batido as faltas do Botafogo. Essa bola no arco ali. Em quem toca. Pode ser que seja até um gol contra. Então, o Botafogo insiste nessa bola. Porque vê a fragilidade do 13 nesse sentido aí. Ô Paulo. Oi. Só confirmando. O último cartão amarelo do 13 foi para o camisa 9 Frontini. Isso. Já botamos na tela. Já confirmamos. Vamos chegando aos 45 deste primeiro tempo. A plaquinha ainda não subiu, Michel Bruno. Mas vai subir já já. O 13 vai outra vez buscando o ataque. Bola mais para o Belo. A zaga já estoura e bota pela linha de lado. Instantes finais do primeiro tempo. Gustavo Rovaris. O 13 vai tentar botar uma pressão aí. Mas o jogo já equilibrou novamente. O jogo não tem agora aquele time que está abafando, que está em cima. Como o 13 fez várias vezes e o Botafogo teve alguns minutos ali de pressão. Léo Pereira, Breno Calixto. Podia tocar a bola para o Rezende. Já tocou. Apanhou, levantou a cabeça, municiou o ataque. Houve o toque para o Frontini. Saiu a zaga do Botafogo abafando. A bola vai ficando com Juninho para a Iba. Ele estoura nas pernas do Treziano e ganha um lance lateral. Quantos minutos agora, Michel? Dois minutos de acréscimo, Paulo. Rovaris. Pouco também. Quem assistiu a transmissão ontem sabe da minha visão sobre a questão de acréscimo. No primeiro tempo, geralmente, os árbitros economizam. Tem que se dar no tempo o que o tempo pede. Muitos cartões, muitas faltas. Então, para mim, em três minutos seria o normal. Muitas faltas mesmo. Muitas faltas. O jogo para muito. Mas tem árbitro que mesmo assim só dá um minuto e às vezes por obrigação. Unifaciza. Orgulho do ensino universitário do Nordeste. Falta para o 13. Gilmar para a cobrança. 1 a 0. Galo, gol contra do zagueiro Fred. Finalzinho de primeiro tempo. Estamos aí com 46. Temos menos de um minuto, como quer o árbitro. Falta para o Galo Gilmar. Sacudiu para a área. Zaga atenta. Ataque também. O toque saiu do frontinho e fraquinho para o goleiro Felipe. 46 e meio. 30 segundinhos para terminar esse primeiro tempo. O Botafogo tenta uma beliscada. O zagueiro do 13 põe a bola para fora na tentativa do Kelvin número 23. Michel Bruno. Isso, Paulo. Reta final do primeiro tempo. As equipes agora jamais pensando no intervalo e voltar para a segunda etapa mantendo esse mesmo ritmo. Vai terminar o primeiro tempo. Juninho paraíba. Repõe a bola pelo Botafogo. Kelvin está por ali. Apanhando a bola. Tentando avançar o zagueiro do 13. Proteger o Gilmar. Bonito. Quando ele termina o primeiro tempo. Um para o Galo. Gol do Fred. Contra. Zero Botafogo. Gustavo Rovares. Pois é. O Botafogo vai ter que jogar um pouco mais. Na minha concepção, por mais que tenha o resultado ao seu favor diante do que fez lá em João Pessoa, eu esperava um Botafogo com um pouco mais de poste de bola. O 13 está fazendo o que cabe a ele. Pressionar. Tentar acelerar o jogo. Como eu disse, brincando aí, o 12º jogador do 13 não é a torcida hoje aqui em casa. Lógico que o torcedor está com a sua corrente positiva. São os gandulas repondo bola rápido. Então, o 13 acelera para o que o 13 se propôs de início. Ele tem mostrado mais eficácia, independente do resultado. Daqui a pouco a gente volta do estádio Amigão para os melhores momentos do primeiro tempo e também as informações de interesse das torcidas do Belo e do Galo. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Hoje a recomendação é ficar em casa e se sair usar máscara. Mas não é de hoje que a Prefeitura de Campina Grande se preocupa com o bem-estar da população. Saúde aqui tem um sentido bem amplo. Tanto que tivemos a construção de 72 praças com academias. Só no Aloysio Campos foram 10 praças. Há a construção de 3 grandes parques. O da Liberdade, o Tobias de Passe e o Horizontal do Tambor. De 5 ginásios, incluindo a reforma do Meninão. E já temos mais de 52 quilômetros de ciclovias instaladas pela cidade. E o programa Mestre Campina, com mais de 40 mil praticantes de atividades físicas. Reconhecido pelos Ministérios da Saúde e do Esporte como referência nacional. Quando tudo isso passar, as ruas de Campina Grande estarão cheias de bem-estar. Para a gente desfrutar. Prefeitura de Campina Grande, cidade de trabalho e da superação. Uma holding fruto da educação. Ao seu redor, empresas de saúde, inovação, tecnologia, esporte, cultura e responsabilidade social que fomentam o universo de aprendizado e capacitação. Um centro universitário voltado para o futuro. Que trabalha não apenas na promoção do conhecimento, mas também do indivíduo. Esta é a Unifacisa, onde o desenvolvimento humano e social se faz pela construção do saber. A Bras Company é uma empresa brasileira genuinamente paraibana. Que hoje está na contramão da crise e do pessimismo. Uma empresa que faz a gestão dos seus clientes através do mercado de criptomoedas em operações diárias. Buscando lucros de forma consistente. A Bras Company acredita que a moeda desse século é a informação. E nesse mercado, só entra para ganhar. A Eletricar Baterias, agora é Eticar Baterias. Assistência autorizada da Moura. Checap elétrico grátis e serviço de entrega a domicílio. Eticar Baterias, na Avenida Presidente Epitácio Pessoa. O Grupo Alerta Segurança, uma empresa genuinamente paraibana, agora também oferece o serviço de transporte de valores. Com certificado autorizado pela Polícia Federal. Grupo Alerta, segurança eletrônica, segurança e escolta armada, especialização de mão de obra e agora com transporte de valores. Hortaliça e sempre verde, uma empresa que está há 17 anos contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico da Paraíba e região. Produzindo produtos de qualidade, respeitando a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para construir ou reformar, LBF, material de construção, o melhor lugar para você comprar. LBF, material de construção, cintas, louças, pisos e metais. LBF, material de construção, material elétrico e hidráulico. Ferro e muito mais, se tem qualidade, o melhor preço da cidade. LBF, material de construção, cintas, louças, pisos e metais. Perfume Azarro, Purom, 30ml, 119,90. Perfume O Dever For Men 100ml, 99,90. Kit Perfume O Dever For Men 100ml, mais desodorante O Dever 150ml, 119. O presente do seu pai está na Rede Farma. Dia dos Pais Rede Farma, conectados pela vida, unidos pelo amor. Voltamos, voltamos, voltamos. Voltamos ao Estádio Amigão. Imagens ao vivo. Intervalo do jogo, 13 e 1, gol contra do zagueiro Fred, Botafogo 0. Audiência nossa no Brasil inteiro, recebendo aqui inúmeras mensagens no celular. Rovares também. Brasília, Distrito Federal. Herculano Filho, jornalista. Temos audiência em sítio Maracajá de Queimadas, bairro de Mandacaru, na capital. Esperança também, a cidade de Esperança. A Paraíba toda nos acompanhando. Muito bom, Rovares. A Paraíba de Esperança, terra do nosso amigo também, da origem da TV Itararé, Cleo de Lima. Cleo de Lima. Também sempre acompanhando. Vamos dar uma olhada aí nos melhores momentos da partida, para a gente entender um pouco do que foi esse primeiro tempo. que, na minha concepção, o 13 merece o placar pela postura e não necessariamente pelo gol. O 13, por tanto insistir naquele momento, acha um gol marcado pelo Fred. Teve bons momentos nesse primeiro tempo. O Botafogo teve dois lances seguidos de perigo, mas depois insistindo, lógico, na bola aérea. Chega com uma certa facilidade nessas bolas alçadas em curva. Mas quem chegou mais foi o 13. Nesse tipo de jogada, realmente, de cara para o gol. Douglas perdeu esse aí, não é? Isso. E aí, nesse lance, o Breno mete a bola, o Léo cruza. E quem, infelizmente, bota a bola para dentro, infelizmente, para o Botafogo, é o Fred. E aí, o Botafogo se solta. O Rezende faz uma falta numa bola perdida pelo Douglas lá na frente. E aí, vem dois lances aí de perigo. Essa falta com a defesaça do Jefferson na bola parada. E aí, já na sequência do escanteio, o Lohan perde o gol. Enche o pé ali na bola que sobrou. E aí, lances de impedimento, que a diretoria do Botafogo, aqui bem próxima, reclamou mais de forma errada. Os dois lances estavam impedidos. Esse lance aí um pouco mais duvidoso, mas que, pelo que a gente viu, não resultaria em nada. E aí, o 13 depois voltou a jogar. O 13 voltou a sair para o jogo. O Botafogo teve mais bolas paradas. Essa jogada parece ser ensaiada, porque o Nilson Júnior puxa a marcação. O Breno faz a volta e tem o Juninho na sua marcação. Então, foi mais um lance de perigo. E como eu disse, muitas bolas paradas para o 13. Essa aí do Douglas também, obrigando o Felipe a fazer uma defesa um pouco difícil. Mas, num gramado desse, ajuda muito. Se é em Souza, ou se é num gramado, esse aí já estava impedido mesmo, em um gramado mais duro, atrapalha muito o goleiro. Como eu disse, sempre o Botafogo chegando nessas bolas curvadas, que tiram essa bola do primeiro pau, da primeira pessoa que está na defesa, que geralmente é o Frontini ali por ser alto. O Botafogo leva perigo. Agora, 1x0 para o 13 é pouco, 1x0 para o Botafogo ainda é bom. E o segundo tempo promete, porque o 13 vai batalhar, vai lutar pelo segundo gol. E o Botafogo vai tentar segurar ou fazer o seu. Isso nos dá a perspectiva de uma boa apresentação dos dois nesse segundo tempo. Isso. Primeiro que, tecnicamente, esse jogo de hoje está muito melhor do que ontem. Melhor do que todos os outros que a gente viu. Melhor do que ontem, melhor do que o jogo Atlético e Campinense, melhor do que o jogo 13 e Campinense indiscutivelmente, e ontem do que Campinense e Souza. Tecnicamente, sim. O que a gente nota é que a mudança do Moacir surtiu efeito, e não só mudança individual, mudança de postura. A forma como o 13 se colocou aqui contra o Campinense, deixando o Campinense abafar, como jogou contra o Botafogo lá, realmente fizeram com que o 13 tivesse grandes dificuldades. Chegou a vencer o jogo contra o Campinense, mas depois perdeu para o Botafogo. A postura do Botafogo é que eu acho um pouco, não vou dizer estranha, mas errada para início, embora o 13 tenha méritos do que fez, é que com 2x0 dá para arriscar um pouco mais quando está 0x0, Paulo. E o Mauro Fernandes deixa o time muito acuado, time sem criatividade, que só vai ter reação após tomar o gol. E se tomar o segundo, talvez se aventure a jogar mais. Aí realmente complica mais, ou não, né? Ou se toma o segundo fica com medo de sair porque não conseguiu encaixar seu jogo. Então, se tinha um momento para usar mais para o Mauro Fernandes, era lá no início. Agora, acho que ele não vai, até pela postura do que ele fez com o Botafogo, depois que o Botafogo fez 2x0 lá em João Pessoa, não parece ser do perfil do Mauro, ousar tendo o placar ao seu favor. É a teoria, na prática, não sei, mas é essa a visão. Temos então 45 minutos para conhecer o segundo finalista do Campeonato Paraibano. O Campinense está de camarote, está assistindo, todo mundo acompanhando. E é claro que, como nós dissemos, esse segundo tempo promete. Uma pausazinha? Isso mesmo, vamos fazer uma pausa. Vamos a outra pausa, voltamos já já com mais informações para você nessa jornada da Itararé que está sendo cumprida hoje, mais uma vez aqui no Amigão TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Amigão TV Itararé Muitos vendem gás por aí, nós da RGB Brasil Gás estamos presentes levando um produto de qualidade e cuidando de sua segurança. 40 20 21 02 Ligue ou peça seu gás pelo WhatsApp. Quer mais cuidado e proteção para sua família? Então vem ser Digna. Com o cartão de descontos do Digna, você tem mais economia. São consultas, exames, faculdades, academias e vários outros serviços com preços especiais. Ah, e tem mais. Com o Digna você concorre até 20 mil reais toda semana. Faça já o seu Digna com condições especiais. Digna. Mais que um plano completo. A Escola Habilis inspira e transforma o futuro com criatividade. E por isso temos um novo Habilis todo dia para você. Escola Habilis. A sua melhor versão. Dia dos Pais das Óticas Rocha Prime. Tem promoção e emoção em dobro. Compre um óculos solar e ganhe 50% de desconto na segunda unidade. Aproveite. Corre para as Óticas Rocha Prime. Uma trajetória marcada pela inovação. O Centro Médico e Laboratório ProSangue está sempre empenhado em fazer o melhor para você. No enfrentamento contra a Covid-19, implantou serviços como atendimento drive-thru, coleta domiciliar com total segurança, atendimento de telemedicina. E agora, será o primeiro laboratório a entregar resultados do exame PCR em 24 horas. Laboratório ProSangue. Especialistas em cuidar de você. Faça parte de uma experiência financeira diferente. Venha para o Cicobi, a maior instituição financeira cooperativa do país. Aqui, você tem produtos e serviços financeiros com as melhores taxas e participação nos resultados. Cicobi. Faça parte. Hospital Pedro I. Aqui estão instalados 96 leitos destinados a Covid-19 e um hospital de campanha com 42 leitos. Mas não é de hoje que a nossa saúde recebe atenção. A saúde de Campina Grande cresceu com a municipalização do Pedro I, do Dr. Adigley, da antiga ACD e ainda a construção do hospital da criança e do adolescente. Novas policlínicas foram abertas, uma nova UFA e a maternidade Zéia teve sua estrutura praticamente dobrada. Também foi criado o primeiro ambulatório do Brasil, especializado em microcefalia. E o primeiro centro de referência da saúde do trabalhador no Nordeste. Hemodiálise, diagnóstico por imagens, cirurgias eletivas. Tudo isso só é possível graças a um novo tempo na saúde de Campina Grande. Prefeitura de Campina Grande, cidade de trabalho e da superação. São 22 horas e 33 minutos. Voltamos com imagens ao vivo do Estádio Amigão. O 3 Futebol Clube vai dar uma mexida. O repórter Michel Bruno tem as informações das duas substituições, Michel. Isso, Paulo. Sai o camisa 7, Resende, para a entrada do 17, Robson. E sai o 11, Douglas Lima, para a entrada do 23, Ceará. O Botafogo é o mesmo do primeiro tempo. O que é que a gente pode dizer dessas modificações, Gustavo Rovares? Eu acho que um por questão técnica e outro por questão de receio. O Douglas jogava mal. Ele até destoava do resto do time. Sempre que pega a bola, ou não tem o tempo de bola certo, ou não adianta muito a bola. Joga muito olhando para trás. Isso é um jogo muito caranguejo, que é o que o 13 hoje não pode fazer, pelo menos com esse placar de momento. E aí o Ceará, se está no banco, se coloca o cara no banco que chegou há pouco, tem que botar para jogar. Isso aí era indiscutível. Até havia a expectativa que ele pudesse sair de primeiro, o que não foi o caso. No caso do Resende, eu acho que por cartão. O Resende não fazia uma partida ruim. Começou bem, até ajudando na saída de bola. E aí ele bota o Robson, porque o Botafogo tinha uma certa, não vou dizer facilidade, mas tinha conseguido povoar bem à frente da área. O Robson é o habitat natural, digamos, o Robson. É ali à frente da meia-lua. E vai ter mais marcação, vai ter mais pegada com o jogador que não tem cartão. Acho que ele adianta o Barba, puxa o Robson para o meio e o Ceará vai fazer a função que seria do Douglas Lima. Até porque o Alexandre faz um jogo interessante. Ele é quem faz esse elo em pegar a bola do pé do volante, às vezes, e sair para ligar com o ataque. Coisa que, nesse jogo, deu certo saindo, às vezes, do pé do zagueiro. Porque quem faz o lançamento para o Léo Pereira é o Breno. A gente viu várias vezes em outros jogos aqui, a ligação direta do Nilson Júnior e do Breno não dando certo. Começou o segundo tempo, a saída foi para o galo da Borborema. Vinícius Barba. Botafogo com o mesmo time, 13, duas mudanças. 45 minutos para que conheçamos o segundo finalista do Paraibano. Vai dar 13 ou vai dar Botafogo? Tem uma falta para o Belo. Juninho Paraíba está ali. Luiz Gustavo também. É ele que cobra, buscando a conexão com o setor canhoto, onde corria o meia dúzia. Mário Sérgio, a bola saiu. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Prefeitura de Campina Grande. Cidade de trabalho e da superação. RGB Brasil Gas. Ligue ou peça agora mesmo pelo WhatsApp. 4020-2102. Olha o galo com barba novamente. Abriu no setor esquerdo, Gilmar corre por lá. Pode cruzar buscando a área. Carimba o jogador número 14, Luiz Gustavo, pelo Botafogo. E ganha um lance lateral para o galo. 1 a 0, 13. Gol contra do zagueiro Fred aos 16 do primeiro tempo. Thales. Trabalha pelo 13. Volta a bola um pouquinho agora. Buscava Robson. Quem chega para ajudar é Nilson Júnior. Toca, toca errado. Cássio pega a sobra pelo Belo. Lança na tentativa de ataque. Vai correndo Kelvin. Chega para o domínio contra dois do 13. Ainda Kelvin protegeu. Limpou bonito o Léo Pereira pelo 13. Jogada de gente grande. O galo arma a contra-carga. Falta cometida pelo 25, que é o Mineiro. Já cobrada. Faltou o cartão nessa bola. Faltou na velocidade. Ceará meteu na frente. Luiz Gustavo. Distribui. A bola vai para fora de campo. Lance manual. Unifacisa. O nome que é a marca do ensino superior de qualidade. A gente revenda a entrada perigosa do jogador. Camisa número 25 do Botafogo Mineiro. Pelos critérios que ele utilizou no primeiro tempo. Essa bola seria para cartão. Houve um toque ali de mão do jogador do Belo agora. O 23 que é o Kelvin. Falta para o galo. O árbitro prefere optar pelo lateral. Léo Pereira. Soltava na tentativa do Robson. Botafogo. Tentou. Mas predominou no lance o Nilson Júnior. Gilmar. Laica o jogo. Começa na velocidade dos dois times nesse segundo tempo. Gilmar. Robson. Os dois laterais do 13 bem antenados para fazer a sobra. O Gilmar contra o Léo Pereira tem feito essa sobra boa aí. Quando os jogadores do Botafogo conseguem fazer o pivô e giram para chegar o ataque. Breno Calixto. Gilmar tentou o ataque. Ninguém corria pela direita. A bola foi para fora de campo. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Dominos. Compre uma pizza e ganhe outra. 3077-7777. Vitamilho. O melhor ficou ainda melhor. Nós estamos também na ilha de Marajó. Alexandre Gomes. Campinense que trabalha lá no Abapá. Está nos assistindo. Olha o Galo. Ceará. Opa. Falta no frontinho. E o árbitro não marcou. Botafogo sai. Sobra a bola agora com o zagueiro central. Breno Calixto. Velocidade dos dois lados agora, Rovares. Isso. Não sei se o Mauro Fernandes pediu. Mas o Botafogo chega mordendo mais. Como se fala no mundo da bola aí. Chega mais duro. Não necessariamente agressivo. Mas chega mais duro nessas bolas aí em que o 13 tenta chegar ao ataque. Caminha Lohan. Juninho pelo Botafogo. Um pouquinho atrás ele tocou a bola para o Everton. Distribui o legal. Tentando o comando de ataque. Rebate a zaga do 13. Robson. Gilmar. Barba. Dois do Belo contra ele. Chegou mordendo, como disse o Rovares ali. O Juninho. Gilmar. Prontini vai buscar o jogo. Gilmar outra vez. 1 a 0. 13. A bola cai com o número 17, que é o Robson. Sacode na tentativa de ataque na direita. Ninguém corria e a bola saía. TV Itararé. Itararé. A emoção do futebol como ela é. Óticas Rocha. Compre um óculos solar e ganhe 50% de desconto na segunda unidade. Laboratório ProSang. Agora exame de PCR para Covid-19 em 24 horas. Na hora do seu almoço tem o meio-dia da Itararé. Apresentação de Eveline Gonçalves. Às 18 horas, Anchieta Araújo com o Itararé Notícias, Alvares. E depois tem o esporte. Isso, amanhã a gente traz todos os detalhes aqui desse jogo, que define o próximo finalista. Campinense assistindo o jogo, com certeza aí, a comissão do Campinense, jogadores acompanhando. Aldione Abrantes já disse que está acompanhando aqui também, diretor do Souza. Realmente de vários locais. A gente tem muita gente em todo o Brasil e fora do país acompanhando aqui a transmissão da TV Itararé. O detalhe aí, nessa volta aí do segundo tempo, é que o Juninho adiantou um pouco mais. É. Quem está caindo lá agora, lá mais pela direita. Luiz Gustavo. É, o Luiz Fernando, não é isso? Gustavo. Luiz. Número 14 do Botafogo. Luiz Gustavo, desculpem, Luiz Gustavo. Pois bem, meus amigos, 1 a 013 aos 5 minutos e meio de jogo no segundo tempo. Está ali o número 3 do Botafogo, o Fred, zagueiro que fez o gol contra. É o capitão do tricolor do contorno, soltando a bola para frente, tentativa de ataque pela direita. Sobe Cássio, sobe o Barba também. O árbitro parou e deu falta para o 13 Futebol Clube, Michel Bruno. Isso, Paulo. O jogo é um pouco morno nesse início do segundo tempo, mas as saltos continuam acontecendo. Nossa saudação a você de qualquer lugar da Paraíba que nos acompanha. Pessoal de Jericó, no Sertão do Estado, também mandando aqui o seu recado. Muito obrigado mesmo. Sintam-se todos abraçados, os amigos também do sítio Maracajá de queimadas. Caminho Botafogo. Vai buscar o jogo ali o Lohan. Kelvin, número 23. Cercado por 13 anos, limpou a jogada na primeira. Pode municiar o ataque, demorou. Fez o giro, bateu atrás. Reduzia, Mário Sérgio. Trabalhou bonito agora com o Mineiro. Luiz Gustavo. Conduz a bola e cruza a linha que divide o gramado. Joga meio feio ali. Carimba o trezeano e ganha o lateral, Rovares. O trezeano tem mais aquele ímpeto, lógico, aquela energia que teve no começo do primeiro tempo, em algumas partes do primeiro tempo, de marcar tão adiantado assim. Você vai ver uma outra jogada, um outro atleta dar uma carreira a mais ali para pressionar o Botafogo. Normal, até porque o treze precisava de tudo. Ninguém faz o segundo gol antes do primeiro. Uma postura um pouco mais calma do treze. Vamos ver se continua assim, porque ainda o placar não é o que o Galo precisa. Léo Pereira. Gilmar com a bola pelo Galo. Vinícius Barba. Atrás agora, buscando a conexão ali com o Nilson Júnior. Atrás ao goleiro Jefferson. Breno Calisto vem buscar o jogo. 1 a 0, Galo, 7 minutos e meio. Etapa final. Você curtindo a transmissão da Itararé em qualquer lugar do Brasil. Nosso abraço, bola para fora de campo. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Cicobi, a maior instituição financeira cooperativa do país. Hortaliças sempre verde. Responsabilidade com a sua saúde e com o meio ambiente. Falta para o Botafogo. O Frontini queria avançar, mas a falta estava marcada, Rovores. Foi marcada a falta do Ceará. Segurou a camisa do jogador do Botafogo aqui. Esse que está com a bola. Camisa número 4. Marcelo. Realmente o jogo mais morno, né? Mais frio. Nesse início de segundo tempo. Marcelo cobra a falta pelo Belo. Raspou na cabeça de um trezeano. Jefferson foi lá, tentou evitar a saída. Os botafogueses disseram que sim. A arbitragem disse que não. Corretamente. Sai o trezeano, número 4. Nilson Júnior com a bola. Mais um passo. Vai distribuir a jogada lá na esquerda. Soltou para o corte do botafoguense. Aparece outra vez o número 4, Marcelo. No meio campo. Houve falta. Favorável é o Botafogo. Caído o jogador, Everton. O que o trezeano conseguiu com o Breno deu certo naquele lance. Mas nesse segundo tempo tudo está dando errado. O Botafogo marca um pouco mais as laterais e o meio. Deixa que os zagueiros do treze saiam. Exponha um pouco a zaga. Mudou mesmo. Mudou para melhor o Belo. E o Nilson Júnior e o Breno não estão acertando esse espaço. Já são dois erros aí consecutivos na saída de bola. Nove minutos. Falta cobrada pelo Botafogo. Luiz. Gustavo. Tentava o Juninho. A bola bateu no trezeano. É lateral ali para o time do Botafogo de João Pessoa. Você vê aí o Juninho, número 7, para a reposição de bola com nove minutos e meio. Municê, o ataque com um longo toque. A bola cai onde está o Lohan. Ia voltando ali para o Juninho. Cássio divide com o jogador trezeano que levou a vantagem. Puxa Gilmar o contra-golpe do treze. Quando toca na esquerda, a bola resvala no Botafoguense. Esse é lance lateral para o galo da Boborema. Caminhamos para dez minutos da etapa final. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Hábilis Escola. A sua melhor versão. Cronovite e Muni. Você encontra na Rede Farma. A farmácia do menor preço. Campinense está de camarote. Fez o seu papel ontem. Ganhou do Souza nos pênaltis. É finalista. Espera o vencedor do duelo entre o Galo e o Belo. Por enquanto, com um a zero para o treze. Vai dando o Botafogo. Fez dois na capital. Muito jogo pela frente. Dez minutos e vinte. Agora, Rovares. As modificações aí do Moacir Júnior buscavam um pouco mais de profundidade com o Ceará. Um jogador que joga abrindo mais. O Douglas, ele tenta mais a diagonal. Puxa a bola mais para o meio para o Secã e o outro. Jogando na direita. E ali uma questão realmente só pela questão do cartão do Resende. Não muda muita coisa na marcação ali na frente da área. Morde um pouco mais. O Barba vai mais para frente. Mas o treze passa a ter um pouco mais de dificuldades em botar essa bola no chão. No primeiro tempo, teve mais facilidade. E eu acho que os dois times, eles voltam estudando um pouco mais. O Botafogo com, de certa forma, o resultado debaixo do braço. O acúmulo dos resultados. E o treze não se expondo tanto, com exceção desse tipo de saída que realmente é muito complicada caso os zagueiros percam a bola. Descendo o galo da Borborema Alexandre. Quando tentou o tiro, a bola resvalou no Botafoguense e caiu com o Léo Pereira. O árbitro parou e deu irregularidade. Bola conduzida agora pelo Breno Calixto. Municia o ataque. Cortou a defensiva. Volta a bola com Gilmar. Outra vez na área. A defensiva do Botafogo sai olhando e vai desafogar agora. Mário Sérgio tentou. A bola bateu no Léo Pereira e saiu. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Brás Company. Para aqueles que já vivem o futuro. Digna mais que um plano completo. Nossa saudação aos companheiros da imprensa da capital. De Stefano Vanderlei, Rádio Tabajara. Jorge Blau também nos assistindo. Treze tento do domínio de bola. Número quatro. Nilson Júnior municia o ataque. Jogo fica feio. A essa altura estão maltratando a bola. Juninho paraíba. Ia tocando. Antecipa-se agora o Robson pelo time do Treze. Luta pela posse de bola. Perdeu para o Botafoguense Luiz Gustavo. Respondeu. Soltou lá para o Juninho. Vale o lance. Diz o árbitro. Robson. Vem de trás Léo Pereira para levar o Treze a mais um ataque. Adiantou a bola. Solta agora buscando o Ceará. Tenta enganar o Botafoguense. Perdeu a bola. Saiu Belo jogando pela sua ala esquerda. Bola tocada lá no setor ofensivo. Ela vai para fora de campo. Fica muito feio o jogo agora. Muita ligação direta. Erros de passe. O Treze com mais vontade. Porque precisa tomar essa bola. Quando não tem o tempo é inimigo. Mas realmente os meio campos dos dois times. Com pouca criação. Com pouca posse de bola. Gilmar. Uma ligação praticamente direta ali. E o Péu não tem nada com isso. E o Péu já perdeu a bola também. Fica uma pelada danada a essa altura. Isso. Vai caminhando o Breno Calixto pelo time do Treze. Ceará. Número vinte e três. Faz o giro. Já perdeu a bola. Um perde de um lado. O outro perde do outro. Mário Sérgio. Buscava Kelvin. A bola foi para fora de campo. Em reposição para o Treze. Ceará. E Alexandre. Acho que machucou-se sozinho. É. Caiu, mas... Está olhando ali o pé direito, Rovares. Vamos ver de novo o lance. Ele recebeu um toquezinho ali no tornozelo. Já ia a diretoria do Treze agora quem pede cartão. Mas falta de jogo. O próprio Alexandre ajeita a bola para a cobrança pelo time Trezeano. Vai deixar agora para Gilmar. Camisa seis. Quatorze minutos. Tempo final. Treze vencendo por um a zero. O Galo precisa de mais um. Para levar para os pênaltis. Gilmar. Pelo alto, a zaga do Botafogo. Ganha todas. Tales. Olha só. Quase que um jogador do Botafogo atrapalha o outro. Balão. A bola sofrendo barbaridade nesse instante do jogo. Com quatorze minutos e quarenta segundos, o Treze vai tentar outra vez. Léo Pereira. Valente, jogador trezeano. Sacudeu para trás, não tinha opção na frente. A bola fica com o número quatro, Nilson Júnior. Gilmar. Nilson de novo. Tem o Breno Calisto. Pode botar o Léo Pereira na parada. Botou a bola para fora de campo. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Grupo Alerta Segurança e Transporte de Valores. Um conceito em segurança. Eticar, baterias, entrega em domicílio e check-up elétrico grátis. Bola não gosta de ser maltratada, Valores. Eu já ia dizer, o Moacir não está vendo essa ligação direta que não está dando certo. Eu estava olhando para ele e dizendo, ó, calma. Pedindo para que o Nilson Júnior tenha calma, bote a bola no chão. Mas o Treze adianta muito os laterais e os jogadores de meio campo. Às vezes o atleta ali da zaga só vê essa opção. Mauro Fernandes vai fazer modificação. Daqui a pouco o Michel Bruno pode trazer os detalhes. O Botafogo vai mexer, portanto, já há uma movimentação ali de jogador pronto. Vejo um com a camisa onze. Jefferson pelo treze. Breno Calixto. Nilson Júnior, número quatro. É o quarto zagueiro trezeano. Vai tentar fazer a ligação da defesa com o meio campo e o ataque. Mais um tapinha na bola. Exita, demora muito. Quando toca, toca buscando Alexandre. Chega a zaga do Botafogo agora com Luiz Gustavo. Tocando na frente. A arbitragem já paralisa o lance. Teixeira o Botafogo tem aí também. Duas modificações vai fazer o técnico Mauro Fernandes do Botafogo. O treze tem a posse de bola lá pelo setor esquerdo. Quando há modificação, saindo Kelvin, vinte e três, Michel. Sai o... Kelvin. Saiu. Kelvin, vinte e três, saiu. Isso, Paulo. Lateral cobrado, minutinho só, Michel. A zaga do Botafogo afastou. Jogo truncado, parado. Vamos à modificação, Michel. Sai o Kellington. Ou melhor, Paulo. Sai Cássio Gabriel, camisa trinta, para a entrada do Kellington. Que na escalação do Botafogo estava com a dezesseis, mas entrou com a dois. E sai o vinte e três Kelvin, para a entrada do onze, Dico. Duas mudanças, Alvarez. Isso, Dico conhecido aqui, né? Até porque ele foi para o Botafogo depois de fazer um bom papel vestindo a camisa do treze. Estilo tupanzinho aí do banco do Botafogo, né? É sempre aquela opção que entra e quando entra, entra bem. Gilmar carimba o jogador do Botafogo e ganha um lateral para o time do treze. Com quase dezoito minutos na etapa final. Um a zero. Galo, gol contra do Zagueiro Fred no primeiro tempo. Dezoito minutos, meus amigos. Um a zero. Treze. Cai o jogador do Botafogo. Há uma falta consignada para o Belo da Capital. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Bom que só atacado. Concorra a vinte vale-compras de dois mil reais. LDF material de construção. A Paraíba compra aqui. Três, dois, quatro, quatro, seis, quatro, oito, sete. Saiu o cartão amarelo para Nilson Júnior do treze, Rovares. Não é o primeiro, não é o quarto zagueiro, é o terceiro zagueiro que dá o combate. Ou pelo menos tem que dar o combate ali em cima. Muitos cartões aí o treze recebendo nesse jogo. Já vai o Botafogo partindo com o Dico. Delisca a bola. Número cinco, Vinícius Barba pelo time do treze. Era o Kellington que avançava. O Botafogo ganha um escanteio, Michel Bruno. Paulo, só confirmando, o Kellington está com a camisa dois, o Dico com a onze. Muito bem. Está certo? Certo. Vai para a cobrança, Kellington. Escanteio para o Botafogo. A bola está fora do local, alguma coisa acontece. É um puxando o outro aqui na entrada da área aqui. O Luiz Gustavo, jogador do treze, puxando ele. O Barba puxou um, né? Gilmar, está a confusão danada. É de jogo, não é, essa coisa? É, mas se tiver aí a bola em jogo, ele pode marcar o pênalti. Por isso que ele parou ali, para dizer, vamos parar com isso aí. Para mim, o árbitro não tem que avisar nada, deixa puxar. Se a bola rolou, dá um pênalti. Ou dá falta. Ele tenta arrumar a casa, tenta acalmar os ânimos. Você vê aí. E o Kellington está pronto para a cobrança do escanteio. Já autorizado agora pelo árbitro. Escanteio belo. Partiu para a bola, soltou a meia altura. Deu voltando agora, pegou o Dico, bateu, segura Jefferson pelo time do treze. Boa puxada, hein? Bom chute agora da entrada da área ali do Dico. Não tinha ninguém do treze na sobra nessa bola. E o treze, não sei se é o Hermínio, camisa número vinte e dois. Vamos ver se sai o Frontini, se ele vai tentar dar mais velocidade aqui. Olha o chute de novo. Vai sair Frontini no treze. O Hermínio é uma das contratações aí, durante essa pandemia, né? Durante essa paralisação, ele chegou aí. O Frontini fez o papel dele ali de liderança e tal. Mas o estilo do jogo do treze realmente não encaixa no tipo de jogo que o Frontini precisa. De mais profundidade, com a bola chegando cruzada na área. Então, como não foi aproveitado da forma como deveria, também não vem jogando como os outros. Eu acho que pode ter sentido um pouco a falta de ritmo de jogo também. Bota o Hermínio, que é um jogador que ainda tem que se provar. Perdeu um gol cara a cara, você lembra bem, com o Rodrigo Dias contra o Campinense. A torcida ficou pé da vida. A sorte é que o Nilson Júnior salvou ele depois. Você diria que o Frontini está para o treze como o Reinaldo está para o Campinense? Eu gostei mais do futebol do Frontini hoje do que o do Reinaldo, no que eu vi. O treze vai, Breno Calixto, Gilmar é que pega a bola. Conecta na frente agora, buscando o jogador Thales. Trabalha pelo time alvinegro, evita a marcação, volta a bola com o Gilmar. Mais atrás ainda, agora ele vai a Nilson Júnior. Treze busca a opção de jogada para chegar ao segundo gol. Barba, Gilmar de novo. Vinícius Barba, levantando a cabeça e abrindo a Robson no meio campo. Trabalha, vê o Ceará na frente. Vai tentar a conexão de jogada agora pela direita. Soltou o Léo Pereira. Breno Calixto. Enganou o adversário. Levanta a cabeça e vai municiar o ataque. Quando municia a vigilância do jogador Fred botando a bola para fora. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Prefeitura de Campina Grande. Cidade de trabalho e da superação. RGB Brasil Gas. Ligue ou peça agora mesmo pelo WhatsApp 4020-2102. Lá em Prefeitura, saudação ao prefeito Romero Rodrigues, desportista. Sempre no apoio ao nosso trabalho. Sempre no apoio ao esporte de Campina Grande. Olha o que o Léo Pereira fez ao Alvarez. É engraçado, né? Porque não chegou uma bola assim, né? Desde quando o Frontini estava. Quando chega, parece que a marcação afrouxa um pouco. E aí quem está ali não tem essa competência igual ao do Frontini. Parabenizar o trabalho que é feito aqui também no combate ao coronavírus, né? Porque Campina tem sido uma referência. Os números, graças a Deus, vêm diminuindo. A gente tosse que diminua como um todo. Mas o trabalho que a gente acompanha mais de perto vem sendo muito bem feito aqui na cidade. É verdade. Felipe Reu, que é o secretário de Saúde, com todo o seu pessoal. O setor de vigilância lá, todo mundo trabalhando. E aqui, Robson vai pelo 13. Olha como adianta muito aqui o Léo Pereira. A bola sai sempre dos pés da zaga. Calista agora para o Léo Pereira. Voltou, cochilou e perdeu a bola ao Ceará. Foi lá e fez a falta e vai ganhar um cartão, Alvarez. Pois é, está meio ainda sonolento o Ceará. Uma bola simples, né? De domínio. O Botafogo vai fazendo o papel dele. Acho um pouco arriscado. Mas o placar permite que o Botafogo não seja o clube a arriscar em campo. Legal por aí, Michel Bruno? Tranquilo, Paulo. Por aqui está tranquilo. Apenas o jogo esquentando um pouco dentro de campo. Mário Sérgio pelo Botafogo, 2 do 13. Já ganharam a bola dele. Ceará vem buscar jogo. Aí complica tudo. Maltrata a bola. Entrega para o Botafoguense, que sai dominando agora com o Dico. Quando o Dico toca na frente, na tentativa do Mário Sérgio, houve falta, Alvarez. É o árbitro. Vamos ver se ele marcou mesmo ali. O Léo Pereira foi quem deu o carrinho, deu o lateral. TV Itarare. A emoção do futebol como ela é. Dominos. Compre uma pizza e ganhe outra. 3077-7777. Vitamilho. O melhor ficou ainda melhor. Temos um tiro de meta ali para o goleiro Jefferson do time do 13. Vamos caminhando para 25 minutos do período final. Com a zero, Galo. Para o Galo é pouco. Para o Botafogo está bom. Mas é arriscado também, Alvarez. Se toma o segundo, penta. Se o 13 toma o segundo, fica mais difícil ainda. Se toma o gol de empate, fica mais difícil ainda. O árbitro parou a jogada por preocupação com o Juninho. O Juninho pede substituição. Não parece ter marcado a falta. A gente revendo aí. Ele sentiu a virilha, né? A bola não foi falta. E o Juninho sentiu a virilha. O próprio Alexandre disse, não, mas... Vou parar aqui para ver o que aconteceu com o jogador do Botafogo. Na verdade, agora faltando 20 minutos. A gente daqui... Se o médico, às vezes, não sabe o que acontece, quanto mais a gente daqui. Lógico que o Botafogo vai querer ganhar tempo. Mas o Juninho parece ter sentido mesmo nessa jogada. Só lembrando aí do lado esquerdo da tela, inferior. Você é torcedor do 13, você é amante do futebol. Tem a opção de contribuir com o galo da Borborema através do QR Code. Fica à vontade. Tem várias formas de doação. Então, você aponta o celular para a tela, naquele símbolozinho ali preto e branco do lado esquerdo. Não sei como é que ainda não pediram um QR Code vermelho e preto, né? Mas o tradicional é preto e branco, né? O Unifacisa é centro universitário que orgulha Campina e a Paraíba. Vem aí mais um vestibular, Unifacisa. Obrigado a você que nos assiste em Goiás, região centro-oeste do Brasil. Tem 13 anos e raposeiro em tudo que é lugar desse país, Valvares. Isso, e torcedores do Botafogo também. Vários aqui, como a gente... Como estamos em Campina, estamos recebendo mais mensagens do pessoal do Galo e da Raposa. É verdade. Confirmando a mudança, Michel Bruno. Camisa 8, Marcos Vinícius, no lugar do 7, Juninho. Mudança 3ª no Botafogo. Números 8, Marcos Vinícius. O 13 vai mais uma vez para o ataque. Tales tentava o domínio de bola, ganhou, recuperou na pichotada do jogador do Botafogo. Aí houve uma irregularidade. Foi um toquinho? Pegou no braço do Tales ali, nem ele reclamou também. Lá vem o 13 com mais duas modificações. Vai mexer mais duas o time do 13. Vai partir em busca do gol de empate. Quando estamos com quase 27 minutos, você vê aí na parte superior da tela. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Óticas Rocha. Compre um óculos solar e ganhe 50% de desconto na segunda unidade. Laboratório ProSangue. Agora exame de PCR para Covid-19 em 24 horas. Você vê como o Jefferson não sai daquele espaço, né? Não. Essa bola quicou, ele já poderia ter adiantado um pouco para sair até com o Breno fazendo a parede ali. Aí o Breno teve que botar para esse canteio. Vai o Kellington para a cobrança número 2 e o 13 vai processar mais duas modificações. Mudando aí o 13, Rovares. O pessoal está meio indeciso ali, se entra, se não entra. O Edson Carioca está ali. Vamos ver agora ali. Saiu o Tales, entrou o 21 Edson Carioca. Isso aí está confirmado. Esse canteio para o Botafogo. Olha a bola pingando na área. O goleiro subiu e afastou com um soco o Jefferson. Puxeta do time do Bota pela linha de fundo sem qualquer perigo. TV Itararé, a emoção do futebol como ela é. Cicobi, a maior instituição financeira cooperativa do país. Hortaliças Sempre Verde, responsabilidade com a sua saúde e com o meio ambiente. Léo Pereira pelo time do 13. Breno Calisto. Barba está por ali. Breno Calisto outra vez. Jogando para trás. Busca a opção de chegar ao gol do Botafogo. O 13 não encontra. Breno. Limpando, jogando para trás e cedendo o lateral para o Botafogo. Eu acho que não há necessidade do 13 se expor tanto ao ponto de a última linha ser o cara que está com a bola, Paulo. A bola no pé do Breno, se um jogador como o Dico toma, é difícil o Nilson Júnior fazer essa cobertura. Então, o próprio lateral direito, na lateral esquerda também. Eu acho que eles têm que voltar um pouco mais para começar essa bola a ser trabalhada. Ô, Paulo. Informa. A outra mudança do 13 seria o camisa 19 Bruno Mota na vaga do Alexandre. Mas aí o Moacir Júnior resolveu segurar um pouco mais. O Alexandre se mantém em campo. O jogador do 13 dominava ali o número 5, Vinícius Barba. O que houve? Não sei se dá para rever a jogada. Ele mesmo diz ali que não aconteceu. Deram um toque, né? Esse toque com a mão, né? O árbitro, ele deu, ficou olhando. Vamos rever aí. Aí, o número 5 do 13. Foi no braço. No braço esquerdo. Não tem o que reclamar, né? Isso. O olho eletrônico tira qualquer dúvida. 29 minutos, 30 minutos agora, segundo o tempo no Amigão. TV Itararé. É a emoção do futebol como ela é. Cicobi. A maior instituição financeira cooperativa do país. Hortaliças sempre verde. Responsabilidade com a sua saúde e com o meio ambiente. Ceará descia pelo 13, 2 do Belo no combate. Ele já perdeu a bola ali para o número 2, que é exatamente o jogador Kellington. E o que se espera do Ceará é que nesse tipo de bola ele faça a diferença. Isso. O torcedor, ele está acostumado com o Ceará pegando essa bola de frente e encarando. Mas tropeçou na bola, o Ceará não entrou no jogo. Robson pelo 13. Municia, Léo Pereira na direita. Conseguiu chegar a bola. Enganou o jogador do Botafogo. Ainda Léo. Sacode lateralmente. Vem bursar jogo 21, Edson. Um tapinha para o Gilmar, meia dúzia. Observou a movimentação do ataque. Soltou a bola mais na frente. O 13 tenta chegar na área. Não consegue. Predominou no lance Kellington. Caiu o jogador do 13. Está valendo o lance. Limpou o atleta do Belo e municiou o ataque. O que foi que houve aí? Falta, ele deu falta do Lohan. Falta do Lohan, número 9. Atacando do Botafogo. A bola está com Vinícius Barba. Daí ele solta lateralmente ao Robson. Edson. Barba, Robson outra vez. O 13 vai conectando de toque em toque a bola com Léo Pereira. Barba novamente. Gilmar corre lá pela esquerda. Delisca o jogador do Botafogo e sofre a falta. A falta de entrosamento do Ceará com o resto do time é muito clara. Ele não consegue entender a forma de jogar de alguns atletas que até ainda buscam, como é o caso do Hermínio. O Hermínio ainda busca um encaixe melhor. E aí o tempo vai ser do amigo do Botafogo. Está na dele. O Mauro Fernandes optou realmente, mesmo tendo colocado o Dico, não acelerar o jogo. Como é que fica o jogador a essa altura, Rovário? Sabendo que tem 15 minutos aí para chegar na final ou não do campeonato. Eu não vejo desespero, né? Por parte do 13. Mas uma hora vai bater se continuar assim. Parte do 13 tentando o ataque, mas de forma desconectada a bola vai novamente para fora de campo com 32 do período final. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Continua feio o jogo. O pessoal maltratando a bola que sai novamente para fora de campo com quase 33 etapa final. Caiu muito o jogo depois dos 15, 10, 15 minutos aí nesse segundo tempo. Saudações a você que nos ouve agora em Sergipe, pessoal, torcendo pelo futebol da Paraíba em Aracaju. Botafogo vai partindo com o Dico. Caiu, a bola saiu. É apenas lateral para o 13. Você vê que nem o Dico reclama, né? Robson na frente. Alexandre. Robson vai invadindo o campo, sofrendo a falta cometida pelo jogador Everton do Botafogo. E foi pura malandragem do Robson também, né? Ele adianta a bola e se joga. A bola não foi falta. O árbitro vai ter que estar um pouco mais próximo das jogadas, porque a tendência é que a coisa esquente. E pelo jeito agora vem o Bruno Mota, né, Michel? Sai o Alexandre mesmo. Bruno Mota, 17, não, 19, né, Michel? Isso mesmo. Aquela mudança que iria acontecer há alguns minutos, agora sim o Moacir Júnior resolveu fazer. Entra o 19, Bruno Mota, sai o 10, Alexandre. Entrou o Bruno Mota e já jogou. Mas a bola está com Gilmar pela esquerda. Vai chegar no combate Everton pelo Botafogo. Gilmar atrás, conectando ao Nilson Júnior, 4. Joga com o Breno Calisto. 13 vai tentar chegar da mesma forma de antigamente. Está correndo ali o jogador número 2, Léo Pereira. Aí o Calisto tenta ir à frente, mas zagueiro é zagueiro, né? Não tem o cabuete de driblar o adversário. Botafogo vai. Ô, Paulo. Oi. Nessa dinâmica de 5 substituições, essa foi a última do 13. Isso. Botafogo fez 3. Dominando o número 5, Vinícius Barba, pelo time Alvinegro. 1 a 0, 13. Gol contra do zagueiro Fred do Botafogo, aos 16 do primeiro tempo. Ficou nisso. Bruno Mota. Domina, falta, mas leva vantagem Bruno pelo 13. Levanta a cabeça, cercado por jogadores do Botafogo. Tinha um 4 ali contra ele, que acaba perdendo a bola. O hábito parou o jogo. Na jogada anterior, também dos critérios que ele utilizou, ele poderia ter dado o cartão. Na jogada foi por trás. Essa aí já é a sequência da jogada em que o Edson Carioca faz a falta também. Da mesma forma como o Robson, o camisa número 8. O Marcos Vinícius usa também da malandragem, ouve o choque ali e cai. Então, o hábito marcando da mesma forma. 35 minutos do segundo tempo no estádio Amigão, em Campina Grande. TV Itararé com mais uma transmissão ao vivo para todo o Brasil. Daqui sai o segundo finalista do Campeonato Paraibano. Vai embora Mota. Na frente tocou a bola. O Ceará descia, houve falta feia sobre ele, Gustavo Rovares. Agora cartão ali para o Luiz Gustavo, agarrou o jogador Ceará. E se o Botafogo deixar esses poses, por mais que o Ceará não esteja fazendo um grande jogo, com entrosamento e tudo mais, mas do 1 a 1, se continuar com o Luiz Gustavo ali, ele indo para cima, vai expulsar o atleta do Botafogo. Vamos ver se o Mauro Fernandes vai dar uma olhada nisso, se vai deixar da mesma forma. Porque no 1 a 1 ali, faz com que o Ceará tenha vantagem. Falta para o 13, Futebol Clube. Gilmar saiu da bola, tem o Barba por ali. E tem também o jogador, Robson. Organizando aí o meio campo pessoal, organizando a entrada da área. Você vê que jogadores na meia lua. Falta para o 13. A gente não está vendo aqui, mas se puder pegar o detalhe, o Lohan estava ali e se jogou, né? Se jogou porque sabe que vai ser substituído, creio eu. É, olha a falta, vai ser cobrada. Robson sacudiu para a área. Ao toquinho do 13, a zaga do Botafogo fica procurando. Um bolo de jogadores, a defensiva leva vantagem, desafoga e põe a bola para fora de campo. Lateral 13. Léo Pereira. Léo Pereira sacode no interior da área. Chega para o tiro do jogador Ceará. Batendo para o gol. Gol! Do 13. É o meu número 22. Aos 37 do segundo tempo. É o gol que iguala a situação com o Botafogo. Cobrança de lateral do Léo Pereira. Houve um toque para trás. O primeiro tiro saiu mascado. Da sobra, Hermínio canto direito do goleiro Felipe. O 13 faz o segundo, faz o que precisava. Reveja o lance com as câmeras da Itararé. Primeiro tiro do Ceará mascado. No segundo, Hermínio faz o segundo do Galo. 13 e 2. Botafogo 2. Gustavo Rovares. E aí você vê a importância da briga do Breno na bola aérea. Ele dá o tapa para trás da forma que dá. O Ceará erra o chute, porque o chute não era esse. E o Hermínio acho que não pega da forma como queria também. Mas o suficiente para abater o Felipe. O goleiro quando está frio, porque do nível do Felipe, eu não vou dizer que a bola era super defensável, longe disso. Mas um goleiro como o Felipe, eu acho que se o jogo estivesse um pouco mais quente, ele sendo um pouco mais requisitado, chegaria na bola. Bom para o 13 agora, que nessa situação leva o jogo para os pênaltis. Mas eu vou ter que falar. O Botafogo paga pela omissão. O 13 e 4 em busca do terceiro vai Ceará na velocidade, pode saltar a Hermínio outra vez, soltou, dominou, bateu, tinha tocado com o braço. Com o bracito não vale, Michel Bruno. E confirmando, Paulo, mais uma mudança no Botafogo. Saiu camisa 9, Lohan. Entrou o 33, Mário Sérgio. Mário Sérgio não está jogando aqui pela escalação que a gente tem faz tempo, com a camisa meia dúzia? São dois, né? São dois. Esse aí é atacante. São homônimos, está certo, Rovares. Gilmar reclamou que não teria tocado no braço, ele pegou a bola na direita, não é a dele. Mas o Ceará, se tivesse um pouco mais entrosado, essa troca ali, de quem cai pela esquerda com ele, daria mais certo. Porque passava o Gilmar, ele chutou totalmente truncado. Agora nós estamos com 39 minutos, defesa do goleiro Jefferson do 13. Na soma dos dois jogos, dois para cada lado. Dois hoje aqui para o 13, dois para o Botafogo no jogo da capital. A Persis tira esse resultado. Pênaltis, emoção, conforme tivemos ontem aqui no jogo do Campinense com o Souza. Eu me arrisco a dizer, Paulo, pela falta de evolução do futebol do Botafogo, que o Mauro Fernandes, eliminado hoje, balance muito ao ponto de poder caível. Sem dúvida. Porque a omissão de futebol do Botafogo, eu falei no início, é o que menos precisa arriscar, mas também não precisava jogar tão atrás. Botafogo jogando todo atrás da linha da bola, fazendo duas linhas muito coladas aí na marcação. E o 13 aproveitando. Aproveitando e descendo com o Hermínio. Atropelado, sofre falta na direita. Pode pintar outro bom momento para o galo da Borborema. Com 39 para 40 minutos. Vamos chegando aí, você vê na sua tela. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Brás Company, para aqueles que já vivem o futuro. Digna, mais que um plano completo. Olha Gilmar para a cobrança de falta. O 13 buscando agora o terceiro gol para tirar do cartaz essa história dos pênaltis. O Botafogo na defesa nesse instante. Acuado e recuado. 40 minutos e meio. Gilmar para a cobrança da falta. A Paraíba inteira acompanhando a Itararé. Gilmar sacudiu muito forte. A defensiva do Botafogo afastou. Já viu irregularidade. A bola é do belo da capital, Rovário. Edson Carioca ali, né? Essa bola que o 13 tenta durante todo o jogo. Já não fez isso pela primeira vez nessa partida da cobrança, sendo o segundo pau. Geralmente tem um dos zagueiros, que é um jogador mais alto. Seja o Nilson Júnior ou o Breno. E ali o Edson Carioca não aproveitou. Se é o jogador mais alto, essa bola vai e volta para o meio da área. Botafogo muito acuado, um pouco nervoso. 41 minutos agora. Você vê Felipe repondo a bola. 2x0, 13 no placar. O Botafogo descendo. Caiu o jogador do belo, pedindo o pênalti. O árbitro mandou seguir o lance. Disse que não houve nada. Nós vamos rever daqui a pouco essa jogada. Quando o 13 sai com Gilmar. Invade o campo contrário. Vai na velocidade. Sacudiu para o Ceará. Tem Hermínio. Gilmar de novo. Dá um bico ao jogador do Botafogo e afasta a bola. Vinícius Barba. Atrás agora para o número 4. Quando o Bandeira assinalou saída de bola, pelo jeito. Saída de bola em lance lateral. O jogador do Botafogo caído ali na área. Vamos tentar rever essa jogada aí. Olha só. O lance. Erra o tempo da bola do Nilson Júnior. Para mim a bola é pênalti. Para mim a bola é pênalti. Do Breno nas costas do Dico. Do Dico. Ele usa. Vamos ver de novo. Tire a sua dúvida conosco, torcedor. Felipe lançou. Erra o Nilson Júnior na primeira bola. O Breno também. Aí vai o Breno. Bola pênalti, claro. Com o braço esquerdo. O Breno derruba o Dico. E a arbitragem não marca o pênalti. Para mim foi pênalti. Prejudicado o Botafogo, portanto, nesse lance. 42, Michel Bruno. Ô Paulo, eu confirmei aqui com a comissão técnica do Botafogo. O camisa 33 que entrou é conhecido no elenco como Mário Bahia. Mas aí a relação que a assessoria de imprensa passou aqui para os jornalistas conta os dois Mário Sérgio. Mas o 33 é conhecido como Mário Bahia, de acordo com a comissão técnica do Botafogo. Ninguém vai brigar por isso, né, Alvaro? Não vai brigar, mas a gente espera um pouco mais de profissionalismo porque atrapalha a transmissão. Não é o primeiro erro, né? Sem dúvida. Na Copa de Pelada a gente tinha muito isso. Mas no futebol profissional não se admite. Quando o 13 descia novamente com o Robson, a bola foi na linha de fundo. É tiro de meta, não. É escanteio. Escanteio para o Galo. Quem vem lá do outro lado? Gilmar para a cobrança? Pelo jeito é ele. Não. Tem o Barba e tem o Robson. Vai o Robson. É o Edson Carioca, não? É o Barba. Vai para a cobrança. Camisa 5. Pois bem, mais um escanteio para o 13. E você vê no detalhe aí o técnico do 13. E você vê também o Barba ajeitando a bola para a cobrança do córner. 43. E a placa ainda não subiu. Vinícius Barba cobrou o escanteio. Cobrou mal. Caem dois jogadores. Ele deu falta de ataque, Rovarias. Falta do Robson. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Grupo Alerta Segurança e Transporte de Valores. Um conceito em segurança. Eticar Baterias. Entrega em domicílio e check-up elétrico grátis. 43 e 50. Vamos chegando aos 44 minutos. O árbitro auxiliar já se prepara para subir a placa. Daqui a pouco você vai ver no detalhe. Felipe mandou a bola outra vez no ataque. Cortou a defensiva. Alve Negra. Mota. Tenta arrancar com 13. Um bolão. Agora buscando o Ceará. Vai na velocidade. Chegou o Carioca. Edson. Vislumbrou o que fazer com a bola. Solta. Mota. De novo. A bomba pela linha de fundo. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Bom que só atacado. Concorra a 20 vale-compras de 2 mil reais. LDF material de construção. A Paraíba compra aqui. 3, 2, 4, 4, 6, 4, 8, 7. Pois é, meus amigos. 44 e meio. Vai subir a plaquinha agora bem pertinho ali do Michel Bruno. 4 minutos. Eu já ia dizer. Eu acho que 4. Bom tamanho. Corta a defensiva. Alve Negra. Torcedor do 13 fazendo figo do Botafogo também. Com esse resultado vamos ter tiros livres diretos da marca do pênalti. Parte o Botafogo. O jogador tentava ali de forma atabalhoada o Marcos. Quando a bola ficou com o Trezeano, está aí a placa de 4 minutos. Vamos até os 49. Acho que para quem está acompanhando aqui as transmissões, né? Viu o que eu falei em relação ao Campinense ontem. Viu o que eu falei em relação ao 13 contra o Campinense. E eu vou ter que falar em relação ao Botafogo, né? O Botafogo não mostra organização ofensiva. Não tem uma identidade. Bem a palavra é essa. Você não sabe a forma do Botafogo jogar. Se você botou o Dico para jogar, você tem que ter um lateral que passe mais para fazer a dupla com ele ali. A inversão. Às vezes um saindo, tocando, o outro recebendo na frente. Então assim, não aproveitou bem o Kelvin. O Kelvin deve ter mais bola no pé. O Dico não entrou, não fez nada ainda. Gilmar para a cobrança de falta. É o Galo tentando chegar ao terceiro gol. Bola pingando na área. Quando sai, sai feio esse tiro. Muito mascado, Edson. A bola foi pela linha de fundo. A nossa saudação a Nonato Bandeira, secretário estadual de comunicação, nos acompanhando na capital. Unifacisa é o nome que é marca no ensino superior do Nordeste. Você está revendo aí. A bomba do jogador Edson pela linha de fundo. 46. Temos mais três minutos aqui no Amigão, Rovares. E aí é aquela linha tênue, né? Saio, não saio, fico. O árbitro agora... Me aventuro, não me aventuro. O árbitro agora que já havia errado um lance ali do Resende no primeiro tempo, que poderia ter dado a vantagem. Sabe que o jogo agora está mais tenso, mais pegado. Marca falta que seria uma vantagem para o Botafogo, né? 46 e meio. Vamos nos aproximando do final do jogo aqui no Amigão. Bares, restaurantes lotados em Campina Grande com a torcida treziana. A exemplo do que fez ontem a torcida raposeira. A exemplo do que deve estar acontecendo em João Pessoa com a torcida do Botafogo. Sem dúvida. Muito obrigado a você que está no Bessa, em Tambaú, em Cabo Branco. Botafogo indo Jefferson. Afasta e cai feio. Afasta e cai feio, Rovares. O jogador do Botafogo chega sem... É aquela coisa... Está olhando para cima, né? Não vê quem vem. Houve a falta. A gente vai rever o lance aí. O atleta do Botafogo até dividindo espaço ali com o Breno Calixto. Não teve culpa, digamos assim. Fez a falta, mas não foi. O braço deve doer para burro, viu? Isso, isso. Está caído. Não teria porquê, né, o Jefferson? Sem dúvida. Está ganhando tempo. Até porque o 13 é melhor em campo. Chega mais. Embora tenha tido aquele lance ali que, repito, na minha concepção, acontece a carga do Breno com o braço esquerdo nas costas do Dico, não marcado pela arbitragem. Aproveitar aqui para agradecer a vocês dos diversos bairros de Campinangã. A grande mensagem das Malvinas, do Alto Branco, da Conceição, os amigos do Glória, Monte Castelo, turma do Belo Monte, Nova Brasília, José Pinheiro, Catolé e Tambor, aqui pertinho do Estádio Amigão, acompanhando a nossa transmissão, Michel Bruno. E o 13, Paulo, vai quebrando aí um tabu de 11 jogos. Há 11 partidas. Desde 2017. Isso. Não vencia o Botafogo por dois ou mais gols de diferença. Bom, pela estatística que me mandaram hoje, desde 17, que não vence de jeito nenhum, é isso? Me mandaram isso. Três anos sem vencer. O jogo está parado, o Jefferson está sendo atendido, TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. Você vê o banco aí, Rovares. Isso. Prefeitura. Só fazendo um comentário em relação a salvo engano. Eu não sou... Olha, eu tenho o maior apreço por quem tem aquela memória como um PVC da vida, o Paulo Vinícius Coelho, como nosso amigo Stéfano Vanderlei também, João Pessoa. Stéfano, Beto de Solidade. Tenho isso. Tenho uma memória das melhores. A minha não é das melhores. Salvo engano, o 13 venceu a última contra o Botafogo no jogo da primeira fase, lá em João Pessoa, um jogo acho que foi 1x0, em que o 13 e o Botafogo se encontraram na final ainda, e o Botafogo foi campeão naquele ano, em que o Frontini, se não me engano, ainda estava por lá. Não tenho certeza, não, era o Rafael Oliveira. Olha a queda de novo aí. Minha memória não é das melhores, mas eu vi uma entrevista de um atleta do Internacional, o Internacional não venceu o Grêmio há muito tempo, e ele dizia, o mais gostoso do tabu é o momento em que uma hora vai ser quebrado. Em relação principalmente a Clássico, a gente sabe que um momento ou outro, esses tabus vão ser quebrados, né? E aí preocupa o Jefferson, né? Porque... Preocupa, a ambulância já chega por ali para qualquer eventualidade, ele continua caído, olha o zagueiro acenando lá, pedindo a maca, pedindo o carrinho, chamando o pessoal, dificilmente ele continua nesse jogo, porque a queda foi feia, não é nada para muito grave, mas deve dar uma dor no braço, deve ter deslocado alguma coisa, clavícula, não sei. O Michel Bruno está acompanhando aí a movimentação do pessoal, Michel. Pois é, Paulo, a ambulância já está aqui posicionada, o carro maca também, aguardando apenas a autorização do árbitro para entrar em campo. Vamos ver de novo o lance, Alvarez? É aquele negócio, não tem maldade, o Jefferson sai, 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 né? Para estourar tudo, para afastar tudo, né? E aí o jogador do Botafogo duro, né? Porque também aí vai ter um impacto, ele endurece o corpo e aí acaba fazendo aquele pêndulo ali. O jogador do 13... A queda foi feia, o jeito, como ele caiu, né? Isso, mas já levantou. Levantou, está ali, deve estar doendo muito o braço, o pessoal pega, segura no braço dele, braço direito. Médico, árbitro, auxiliar. Tem que ter a certeza que está bem mesmo, porque a tendência é que a decisão vá para os pênaltis e aí o goleiro tem um... Como a gente viu ontem, foram 10 pênaltis batidos, apenas um perdido, mas defendido. Então o Wellington foi a diferença ontem pelo Campinense, né? Eu vou pedir ao nosso diretor Marcelo Mendes, diretor de imagens, que está aqui no Amigão, para ele jogar de novo essa imagem, pedir ao nosso câmera, Edicélio, para mostrar a imagem invertida, as cabines aqui do Amigão e as cadeiras, como ele mostrou agora há pouco, para que você que está em casa, você que está nos bares, nos restaurantes, nos acompanhando, tenha a visão de quem está no gramado vendo o trabalho do pessoal da imprensa aqui de cima, Rovares. É legal, é legal, porque para quem está acostumado a estar trabalhando aqui em cima, vendo a torcida e às vezes a torcida olhando para a gente, soltando aquelas pérolas, né? Hoje, graças a Deus, aqui pelo menos as diretorias estão respeitando a imprensa e tudo mais. Essa aí é a visão do gramado para a arquibancada com o Beto Amarquise e as cabines, onde nós estamos trabalhando aqui em cima. Quase no meio aqui, eu acenando aqui. É a nossa luta, a nossa batalha. Aqui está a cabine e a nossa saudação a todos vocês que estão acompanhando a transmissão da Itararém. Até o pessoal do Botafogo, diretoria aqui embaixo nas cadeiras, e nós estamos aqui em cima, eu e o Gustavo Rovares e toda a nossa equipe, Epsilon, técnicos, Robério, a turma toda. São 30 profissionais trabalhando, não é fácil uma transmissão desse gênero para que dê tudo certo e para que as pessoas possam acompanhar Rovares nos mínimos detalhes. Isso, e não só aqui, no estádio Amigão, mas também no bairro do Catolec, só que na sede da TV Itararé, estão lá o Robson, o Wellington, também na retaguarda para afinar tudo que a gente produz aqui nesse jogo, que quem diria, né, diante da postura do 13, do que se viu do 13, no jogo contra o Campinense, principalmente um primeiro tempo muito ruim contra o Botafogo, essa partida possa ir para os pênaltis e a decisão ser decidida nas penalidades. Dois minutos ainda, eu acho que ele deve dar mais ou três no máximo, que pode acontecer muita coisa. E como é que fica o Jefferson para a pênalti aí? Vai ter que receber uma massagem mágica ali, doutor Lúcio César e doutor Alisson Almeida. Eu acho que foi mais a cabeça, deve estar um pouco tonto aí, não parece ser ombro, braço, nem nada. Tiro de meta cobrado, a bola volta a rolar aqui no estádio Amigão, tempo corrido 53, tivemos pelo menos seis minutos aí, né, de paralisação. Só deu mais um, né? Faltava um, né, quando parou. O árbitro já olhou outra vez o seu cronômetro, 13 avança, Hermínio, a defensiva do Belo afastou, a arbitragem parou e deu falta para o Botafogo da capital. O árbitro também não vai querer se complicar, né? Eu acho que faltava um minuto e pouco, dois minutos ali, dá um minuto para que o jogo, pelo que vai indicando, vá para os pênaltis, no caso a decisão vá para os pênaltis. Emoção no jogo de ontem, emoção pelo jeito no jogo de hoje também. E o Belo tentando, quando sai Jefferson, dá um tapinha na bola. Você vê que ele está meio grogue, né? Está inseguro. Bota a mão ali na cintura. Aí o árbitro vai acabar. Pronto, terminou. Não vai se complicar, né, Paulo? Pois bem, meus amigos, final de jogo, dois para o 13, zero para o Botafogo. Iguais nos placares, o que o Belo fez na capital, o 13 fez aqui. E a gente dizia, se o 13 tomou dois lá, pode o Botafogo também tomar dois aqui. Que dizíamos isso ontem aqui, no Campinas Grande, né? O jogo de hoje eu achei mais jogado no todo, entendeu? Porque o Botafogo lá, ele jogou até fazer dois gols, depois tirou o pé do acelerador. E o segundo tempo foi um pé no freio, freio de mão do Botafogo, muito grande. E aí o 13 cresceu, teve posse de bola, só que não teve objetividade, não teve chute a gol. Já hoje, eu achei os times jogando mais, principalmente o 13, não só pelo placar. E o Botafogo ainda se arriscando um pouco em alguns momentos do primeiro tempo. Agora, o segundo tempo do Botafogo hoje... Quebraram a bola, é verdade. Os dois times caíram de produção, mas principalmente o Botafogo abdicou de jogar no segundo tempo. Sem dúvida. Então, meus amigos, a gente faz uma pequena pausa, vamos tomar um pouquinho d'água, você aí também. Vamos nos preparar para a decisão por pênaltis, ou como querem alguns, tiros livres diretos da marca do pênalti. TV Itararé, a emoção do futebol como ela é. Hoje a recomendação é ficar em casa e se sair usar máscara. Mas não é de hoje que a Prefeitura de Campina Grande se preocupa com o bem-estar da população. Saúde aqui tem um sentido bem amplo. Tanto que tivemos a construção de 72 praças com academias. Só no Aluísio Campos foram 10 praças. Há construção de 3 grandes parques. O da Liberdade, o Tobias de Passe e o Horizontal do Tambor. De 5 ginásios, incluindo a reforma do Meninão. E já temos mais de 52 quilômetros de ciclovias instaladas pela cidade. E o programa Mestre Campina, com mais de 40 mil praticantes de atividades físicas. Reconhecido pelos Ministérios da Saúde e do Esporte como referência nacional. Quando tudo isso passar, as ruas de Campina Grande estarão cheias de bem-estar para a gente destrutar. Prefeitura de Campina Grande, cidade de trabalho e superação. Uma holding fruto da educação. Ao seu redor, empresas de saúde, inovação, tecnologia, esporte, cultura e responsabilidade social que fomentam o universo de aprendizado e capacitação. Um centro universitário voltado para o futuro, que trabalha na promoção do conhecimento, mas também do indivíduo. Esta é a Unifacisa, onde o desenvolvimento humano e social se faz pela construção do saber. A Bras Company é uma empresa brasileira genuinamente paraibana, que hoje está na contramão da crise e do pessimismo. Uma empresa que faz a gestão dos seus clientes através do mercado de criptomoedas em operações diárias, buscando lucros de forma consistente. A Bras Company acredita que a moeda desse século é a informação. E nesse mercado, só entra para ganhar. A Eletricar Baterias, agora é Eticar Baterias. Assistência autorizada da Moura. Check-up elétrico grátis e serviço de entrega a domicílio. Eticar Baterias, na Avenida Presidente Epitácio Pessoa. O Grupo Alerta Segurança, uma empresa genuinamente paraibana, agora também oferece o Serviço de Transporte de Valores. Com certificado autorizado pela Polícia Federal. Grupo Alerta Segurança Eletrônica, Segurança Escolta Armada, Essenização de Mão de Obra e agora com Transporte de Valores. Hortaliças Sempre Verde, uma empresa que está há 17 anos contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico da Paraíba e região. Produzindo produtos de qualidade, respeitando a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para construir ou reformar, LDF, material de construção, o melhor lugar para você comprar. LDF, material de construção, cintas, louças, pisos e metais. LDF, material de construção, material elétrico e hidráulico. Ferro e muito mais, que tem qualidade, o melhor preço da cidade. Tudo bem, em um só lugar para você. Não vou misar e comprar. A Brita da Ingrid Neves, 3244-6487. Para o Dia dos Pais, a Rede Farma preparou dicas especiais de presentes. Perfume Azarro, Pool Rom, 30 ml, 119,90. Perfume O Dever For Men 100 ml, 99,90. Kit Perfume O Dever For Men 100 ml, mais desodorante O Dever 150 ml, 119. O presente do seu pai está na Rede Farma. Dia dos Pais, Rede Farma. Conectados pela vida, unidos pelo amor. Meus amigos, voltamos ao vivo. Imagens do amigão, concentração de um lado, concentração do outro. É hora de emoção, é hora de muita determinação. E é hora também de detalhes, Gustavo Rovares. Pois é, sendo bem sincero, até porque a gente mora em Campina Grande e teve mais contato lógico com o torcedor do 13, até desde ontem, porque aí potencializa a descrença no time que não foi bem no primeiro jogo, no caso 13, contra o Botafogo, com a classificação do Campinense. Com certeza a pressão para o torcedor, que já escutou pilé, escutou graça. E aí sente aquela pressão também. Para o jogador, que ele tenha a capacidade, o profissionalismo, tenha foco, ele transforma isso geralmente em energia. O 13 conseguiu fazer isso, conseguiu via campo ligado, teve seus erros. Para mim o árbitro erra, não marca o pênalti no Dico, na carga do Breno. Mas independente disso, o Botafogo paga hoje pelo 2x0, porque o pênalti poderia perder também. Então, o placar construído até então, é por méritos do 13, óbvio, mas também pela postura do Botafogo no segundo tempo, muito covarde. É verdade. Muito atrás. Saudações ao pessoal do Valentina Figueiredo na capital, recebendo mensagens aqui. Empatos, grande audiência. Hilda Amaral, Querequexé, comandando a torcida lá pelo Galo da Borborema. Hélder Pereira, Maria Luíza, muita gente mandando recado do Brasil todo. Estamos também recebendo aqui mensagens de Brasília, Distrito Federal, onde o Dirceu Borboleta nos acompanha, Gustavo Robares. Michel, e por aí, Michel? Saiu a relação do 13. Vai. Abre, Breno Calisto. Segunda cobrança, Bruno Mota. Terceira cobrança, Hermínio. Quarta cobrança, Edson Carioca. Quinta cobrança, Nilson Júnior. Confirmando então, os 5 do 13, que vão partir para a cobrança dos pênaltis. O Botafogo está ali, o pessoal todo reunido ainda, dialogando, conversando. Os capitães, o número 3 pelo Galo da Borborema, que é exatamente o Breno Calisto. O 3 também, que é o Fred, pelo Botafogo. E o Belo distribuiu a relação. Deu a conhecer ou ainda não, Michel? Michel está apurando lá com o pessoal do Botafogo, fazendo um certo mistério. O gol escolhido é o mesmo de ontem. É o gol à nossa direita. É o gol à sua direita, de você que está nos assistindo. Aí estão os jogadores posicionados na linha divisória do gramado. E agora, Jefferson pelo 13, arqueiro. Felipe pelo Botafogo. Vão tentar mostrar serviço, Gustavo Rovares. O Jefferson, ele não tem a característica de pegador de pênaltis. Isso aí eu lembro desde o Campinense. Lógico que cada jogo tem sua história. Já tem o jogador do Botafogo ali para a cobrança. O Felipe é um jogador rodado, um jogador que não creio que nesse jogo vá sentir pressão, até porque não é uma torcida e tudo mais. Mas é um desafio à parte, um duelo à parte entre os goleiros. A preocupação era com o Jefferson diante daquela queda ali que teve no final do segundo tempo. Mas... Fred cobra o primeiro. Isso, Fred vai para o primeiro. Vai, Michel. Relação do Botafogo. Fred, Kellington, Everton Heleno, Luiz Gustavo e o Mário Sérgio, camisa 33. Lembrando que a comissão técnica do Botafogo já afirmou que pode alterar a ordem dos cobradores. Tudo bem. Vai depender do desempenho daqueles que vão cobrando. Fred cobra o primeiro. Foi ele que marcou o gol contra. Vai tentar se redimir, né, Rovares? Tem a chance. Tem a chance. Está ele aí. Braços cheios de tatuagens. Ele contra Jefferson. O Botafogo cobra o primeiro. Autorizado, Fred. Jefferson atento. Fred, a bola. E Jefferson, você da expectativa. Fred, gol! Indefensável, Gustavo Rovares. Se dá para a gente falar de golaço em pênalti, esse é um. Esse aí, o goleiro é aquele famoso, como eu disse ontem, joga a luva porque não dá para chegar. Eu lembrei agora do saudoso Vigílio Trindade, meu amigo lá de Patos, foi treinador, comentarista. Trabalhamos muitas vezes juntos e ele dizia, tem golaço sim de pênalti. E esse a gente pode dizer que foi um, como tivemos ontem também aqui. Tivemos. Belos pênaltis, outro do Rômulo, não é? Do Campinense. Quem vai pelo galo? Breno Calixto, né? Breno Calixto cobra o primeiro. Número 3 pelo 13. Ele contra Felipe. Vai partir Breno. Chance de empatar. Partiu. Colocou. Indefensável também. Teve categoria, não é, Michel? Isso, Paulo. Breno Calixto bateu bem, assim como o cobrador do Botafogo. E dois zagueiros, né? Dois zagueiros batendo e batendo muito bem. Kellington para a cobrança agora. Camisa 2. Kellington, camisa 2 pelo Belo. Você vê aí a cobrança do Breno. Agora, Kellington contra Jefferson. Por trás do gol. Veja os detalhes que só a Itararé mostra. O goleiro num canto, bola no outro. Agora vai Kellington pelo Botafogo. Ele contra Jefferson. Kellington vai tentar marcar o segundo para o Belo da Capital. Partiu. Violento. Defendeu o goleiro Jefferson. Defendeu o goleiro Jefferson para a vibração da torcida trezeana, Gustavo Rovares. Vamos rever o lance aí. Olha de novo a cobrança. Você vai ver por trás do gol também. E eu tenho que ser do mesmo critério que eu usei ontem. Você vai ver que o Jefferson adianta o pé direito e o esquerdo. Para mim, tira os dois pés da linha. Pois é. Mas é o mérito dele. Que nos detalhes que o árbitro não vê, nem o auxiliar. Está valendo. O Botafogo perdeu um. Agora quem vai cobrar é o Mota. Bruno Mota. Bruno Mota pelo treze. Ele contra Felipe. Emoção. Bruno Mota. Sacudiu. Gol. Ainda bateu na bola o goleiro Felipe. Mas o treze marca mais um, Gustavo Rovares. O Felipe tem envergadura. É um goleiro mais alto, né? E ele espera um pouco mais para sair na bola. Vamos rever o lance aí. Olha a cobrança do Mota. Olha, o Felipe foi nela, hein? É, mas a mão um pouco mole, né? É. Você vê, ó. Ele chega na bola. Olha só. Mas é porque a bola também já está mais esticada. Ainda pega na mão direita. Mais mérito de quem bate do que demérito de quem não pega nessa bola aí. Agora quem vai pelo Botafogo. Everton Heleno. Everton Heleno é quem vai para a cobrança. Camisa 15 pelo Belo. Chance do Botafogo marcar mais um. Atenção. Everton para a bola. Jefferson tentando. Gol do Botafogo. Gol do Botafogo. Com força, rasteiro e colocado, Rovares. Como manda a cartilha, né? Desloca o goleiro para um lado. Bola do outro. Olha a cobrança de novo. E ele olhou para o lado que o Jefferson foi. Para o goleiro é um jogo impressionante. É verdade. É um ingravidão tremendo. Ele manda lá, manda lá. Bate lá, ele bateu. Só que o Jefferson tentou enganar. Vai Hermínio para a bola. Hermínio que marcou o gol do 13. O segundo gol do 13. Porque o primeiro foi contra. Hermínio contra Felipe. Olha o Galo com chance de marcar mais um. Torcida treziana fazendo figa. Acompanhando. Hermínio para a bola. Gol do 13 Futebol Clube. Marcou o gol e foi aplaudido pelos companheiros. Agora é abraçado pelo Jefferson Gustavo. Bateu bem também porque bateu firme, né? Agora eu sou meio assim, meio... Você fica meio cri-cri, como diz o outro. Assim, com um atleta que se distancia muito da bola. Eu acho que você dando muita distância, você pensa muito. Agora o goleiro sofre. O Felipe foi em duas, pelo menos aí. O Felipe, ele sabe que tem envergadura. É um goleiro alto, então ele espera um pouco mais, né? Você lembra do Dida? O Dida, para mim, foi um dos maiores pegadores de pênalti do nosso futebol. Então ele sabe o tamanho que tem e bota pressão também no atacante, né? Segurando na hora de sair. Quem é que vai agora, Michel? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, zagueiro do Botafogo. Cobrança do Belo. Jefferson atento. Luiz Gustavo, zagueiro, atenção. Tem chute potente. Partiu! No cantinho, quase pega o Jefferson. Gol do Botafogo, Gustavo. De Gustavo para Gustavo, muito bem batido também o pênalti da equipe do Botafogo. Muito. Jefferson foi dela. Veja por trás, veja por trás. O goleiro foi, mas ela vinha com muita velocidade e com força. Muita força, muita força. Mais um para o 13. Quem vai agora é o 23. Quem é ele? Não, é o Edson Carioca, 21. É o Carioca, 21. Edson, número 21. Goleiro Jefferson fazendo uma prece aí na lateral da área. Felipe, atento. Edson para a cobrança de pênalti para o galo da Borborema. Vai partir Edson para a bola. Partiu! Gol! Pelo alto! A exemplo do primeiro, podemos dizer que foi um golaço. Que pancada, viu? E o Felipe vai em todas. Assim como o Wellington ontem, tinha uma leitura muito boa. Essa daí, não tem quem pega. E agora o Botafogo, se perder, está fora. Se o Jefferson pegar ou a bola for para fora, na trave. E caso faça, o 13 tem a bola do jogo nos pés do Nilson Júnior. Quem cobra agora, Michel? É o 33, o Mário, que entrou agora no segundo tempo. Mário para a cobrança. Mário para a cobrança. Mário para o Mário Sérgio. Mário, 33 pelo Botafogo. O árbitro conversou com o goleiro Jefferson. Ele bate luva com luva. Vai Mário contra Jefferson. O Botafogo tentando ficar na disputa. Mário olhou, encarou o goleiro. Partiu Mário pelo Botafogo. Atenção, soltou o gol do Belo da Capital. Marcou mais um para o Botafogo, Mário. Vamos rever a cobrança, Gustavo Ravares. Mais um pênalti bem batido. Ele dá aquela brecada. O Jefferson desbate ali e cai do outro lado. E agora tem o Nilson Júnior. A bola que pode ser a bola do jogo. Vai Nilson Júnior, número 4. Nilson Júnior que fez o gol contra o Campinense. Colocou o 13 nas semifinais e agora se encarrega de bater o pênalti, que pode ser o decisivo. O Campinense ontem não perdeu nenhum. O 13 tem a chance agora com o Nilson também de consignar o quinto. Se fizer o 13 é finalista. Se perder, teremos mais cobranças. Nilson Júnior. Chance do Galo ser finalista contra o Campinense. Expectativa na Paraíba inteira. Nilson Júnior contra Felipe. Atenção, partiu o Júnior. Colocou o 13 finalista. Gol do 13, Nilson Júnior. Emoção trezeana. Clássico dos maiorais na final do Paraibano. Dois jogos. Muita emoção da torcida trezeana, Michel Bruno. Certamente, Paulo. Muita vibração aqui dentro de campo. Os torcedores do 13, onde estiverem agora certamente vibrando bastante. Futebol de Campina Grande fazendo a final do Campeonato Paraibano aí depois de algum tempo, né? É verdade, faz um tempo e aí o torcedor também relembra o jogo de lá em João Pessoa em que o árbitro também foi cobrado por dois pênaltis, né? Que não teriam sido marcados para o 13. Para mim, essa bola foi pênalti hoje. E um dos lances lá na capital poderia ter sido marcado um pênalti até semelhante de uma carga nas costas do jogador do 13. Não que isso remeta a gol, né? Até o torcedor saber. Lógico, o cara pode perder. Agora, para mim, ver se o 13 pela raça de hoje e a omissão do Botafogo em três tempos dos quatro jogados, para mim, é absurda, né? Você não pode esperar que um time como o Botafogo, que tem uma folha... Seria campeão do estado, né? É, isso aí é normal. Uma hora ia acabar também. Não que tivesse que ser hoje, mas a postura do Botafogo, que eu acho que cai muito sobre o Mauro Fernandes, é um dos principais fatores para que o Botafogo saia de campo hoje derrotado e sem a classificação. Repito, sem tirar os méritos do 13, na busca incensante, nesse segundo jogo, do gol, de forma organizada. Mas a omissão do Botafogo de querer jogar é absurda, né? O que dá a entender que, de certa forma, achou dois gols no jogo de lá, Paulo. Não dá para esperar. Não é nem pelos três títulos, mas só para finalizar, porque é um time de maior investimento e muito do que o 13, né? Hoje a gente tem que dizer isso. O Botafogo tem folhas salariais que, se juntar 13 e Campinense, não pagam, né? Então, a verdade é essa. Méritos e parabéns ao 13 e ao Campinense fazendo o clássico dos maiores na final. Dois jogos entre 13 e Campinense. É claro que tudo vai ser estabelecido pela Federação Paraibana de Futebol. A possibilidade de uma partida no próximo sábado, mas isso ainda não está definido. TV Itararé. Daqui a pouco, os melhores momentos. A emoção da classificação do 13 para a final. A emoção do futebol como ela é. A emoção do futebol como ela é. Muitos vendem gás por aí. Nós da RGB Brasil Gás estamos presentes levando um produto de qualidade e cuidando de sua segurança. 4020-2102. Ligue ou peça seu gás pelo WhatsApp. Quer mais cuidado e proteção para a sua família? Então vem ser Digna. Com o cartão de descontos do Digna, você tem mais economia. São consultas, exames, faculdades, academias e vários outros serviços com preços especiais. Ah, e tem mais. Com Digna você concorre até 20 mil reais toda semana. Faça já o seu Digna com condições especiais. Digna. Mais que um plano completo. Mais que um plano completo. A Escola Habilis inspira e transforma o futuro com criatividade. E por isso temos um novo Habilis todo dia para você. Escola Habilis. A sua melhor versão. Dia dos Pais das Óticas Rocha Prime tem promoção e emoção em dobro. Compre um óculos solar e ganhe 50% de desconto na segunda unidade. Aproveite. Corre para as Óticas Rocha Prime. Uma trajetória marcada pela inovação. O Centro Médico e Laboratório ProSangue está sempre empenhado em fazer o melhor para você. No enfrentamento contra a Covid-19, implantou serviços como atendimento drive-thru, coleta domiciliar com total segurança, atendimento de telemedicina. E agora, será o primeiro laboratório a entregar resultados do exame PCR em 24 horas. Laboratório ProSangue. Especialistas em cuidar de você. Faça parte de uma experiência financeira diferente. Venha para o Cicobi, a maior instituição financeira cooperativa do país. Aqui, você tem produtos e serviços financeiros com as melhores taxas e participação nos resultados. Cicobi. Faça parte. Hospital Pedro I. Aqui estão instalados 96 leitos destinados a Covid-19. E um hospital de campanha com 42 leitos. Mas não é de hoje que a nossa saúde recebe atenção. A saúde de Campina Grande cresceu com a municipalização do Pedro I, do doutor Adigley, da antiga ACD e ainda a construção do hospital da criança e do adolescente. Novas policlínicas foram abertas, uma nova UFA e a maternidade Zéia teve sua estrutura praticamente dobrada. Também foi criado o primeiro ambulatório do Brasil, especializado em microcefalia. E o primeiro centro de referência da saúde do trabalhador no Nordeste. Hemodiálise, diagnóstico por imagens, cirurgias eletivas. Tudo isso só é possível graças a um novo tempo na saúde de Campina Grande. Prefeitura de Campina Grande, cidade de trabalho e da superação. Voltamos com imagens ao vivo do estádio Amigão. Ainda há movimentação de atletas, ainda há movimentação de funcionários da imprensa. O pessoal colhendo os últimos detalhes dessa conquista do 13, dessa vitória. Passaporte carimbado para a final do campeonato, Gustavo Rovares. Se alguém achava que o pós-pandemia, pelo menos pós-parada, a pandemia continua. A gente fala sobre isso sempre aqui. Mas não traria emoções. Desde ontem há emoções. Na verdade, desde o jogo lá em Souza. Porque é um jogo em que o Souza sai na frente do campo e se vira. E aí vem para um jogo aqui, quer dizer, acumulou daquele jogo para os pênaltis. Mas daqui desse jogo, esse jogo eu acho que foi o que ainda teve emoções como o jogo de Souza em que preencheu os dois tempos. Teve um gol no primeiro tempo, teve gols perdidos do Botafogo. E aí cai a qualidade dos dois times, mas depois o 13 intensifica um pouco mais a busca pelo gol porque era totalmente necessário e faz um gol. O 13 que não fazia gol, gol contra e tudo mais. E aí a decisão vai para os pênaltis e o 13 é perfeito. Assim como o Campinense ontem, além do Jefferson, a gente pode rever os lances aí. Vamos começar a olhar os gols aí da partida. Nessa jogada o 13 abre o placar com o Breno enfiando. O Léo Pereira cruza e o Fred tem a infelicidade de mandar para o fundo das redes. E aí o Breno Calisto, para mim, eu vou me dar o direito de elegê-lo o melhor do jogo. Jogou muito, se esforçou demais. Isso, ele erra na bola que há aquela confusão da bola ter sido pênalti. Para mim houve uma carga e tudo mais. Mas ele participa no primeiro gol, participa no segundo gol, bate pênalti. Ele é o símbolo da raça do clube, da raça do time. Você vai ver o Jefferson aí. Para mim adianta os dois pés. Você vai ver aí e pega o pênalti. Para mim não, é claro que ele adianta. Acabou perdendo o pênalti ali o Kellington. E aí você vai ver os gols do 13. O Breno Calisto primeiro, o Bruno Mota logo em seguida. Só esse aí que o Felipe errou o lado. O 13, como o Campinense, faz os cinco. Isso. Até nisso se igualam. E o goleiro pega um também, né? Isso. Hermínio também fazendo o dele. Aí vem o final. E aí vem Nilson Júnior. Que eu vou até me arriscar a dizer uma coisa também. O Nilson Júnior precisava de um momento como esse. O Nilson Júnior ainda vai ter o Edson Carioca. E depois o Nilson Júnior. O Nilson Júnior naquela final contra o Ferroviário na Série D do Campeonato Brasileiro foi bem mal do jogo lá. Olha ele aí. Em Fortaleza, né? Ele precisava pessoalmente, acho, desse momento. E não só desse momento, né? Porque aí ele é marcado pelo gol contra o Campinense, como o Michel Bruno falou. E também por ser o último a marcar. Pois é. Então a dupla de zaga do 13, para mim, é o destaque. Ponto alto. Ponto alto. Como um todo, tem seus erros, mas no geral, acaba sendo símbolo da classificação. Pois é. A gente vai agora ao gramado, voltar ao gramado, para as informações finais, as despedidas por hoje. Do nosso repórter Michel Bruno. É você, Michel? Pois é, Paulo. Uma situação bem semelhante à que aconteceu ontem, né? Goleiro reserva do Campinense. Pegou o pênalti. O Campinense converteu as cinco cobranças. Hoje o Jefferson se machucou no finalzinho ali. Chegou-se até a cogitar um atendimento da ambulância. Também pegou o pênalti. O 13 converteu as cinco cobranças. Expectativa de uma grande decisão que não acontecia desde 2008. A última vez que o Campeonato Paraibano foi decidido com o Clássico dos Maiorais foi exatamente em 2008, na ocasião, Campinense campeão. 13 vice. Obviamente que é o torcedor 13 anos torce por uma história diferente. O Raposeiro torce para que esse capítulo se repita. A expectativa é que esse jogo aconteça sábado. Mas, como eu já tinha informado durante a transmissão, estreia do 13 está marcada para o domingo na Série C do Campeonato Brasileiro, aqui mesmo em Campina Grande, contra o Imperatriz. A Federação Paraibana de Futebol aguarda a confirmação da CBF para poder marcar a primeira partida da final do Campeonato Paraibano para o próximo sábado aqui no Estádio Amigão. Então, história que não acontecia desde 2008. Nós vamos rever agora em 2020 a decisão do Campeonato Paraibano feita através de um Clássico dos Maiorais. Quem vai vencer, aí só sabemos, ao apito final da finalíssima que ainda não tem data marcada para acontecer. Paulo. Pois é. Federação define quando, Rovares? Essa questão de datas aí, eu tenho uma opinião já antes das semifinais eu falava. Eu acho que para valorizar o principal campeonato da Federação, esses jogos sendo no meio de semana um, no meio de semana outro, por quê? Porque tanto o 13 quanto o Campinense terão competições pela frente. O Campinense não vai desfazer o time agora, deve ter mudanças, tudo bem. Mas se fosse para um Souza, eu acho que onerava mais, porque o Souza não tem segundo semestre, a gente tem que falar mais isso, né? Ele não tem mais calendário para o resto do ano, diante dessa situação da pandemia. Então, deixa a Série C acontecer normal, os clubes se organizam, o Campinense, lógico, ganha mais tempo de preparo, o 13 não viaja nessa primeira rodada, pega o Imperatriz, jogaria a final no meio de semana, joga contra o Santa Cruz, se não me engano, na segunda rodada lá em Recife, e aí finalizaria na outra semana, no meio de semana, a final. Essa mistura, essa mexida, eu acho que ela não valoriza o próprio campeonato. Ela dá até um pouco mais de tempo para os dois se organizarem. O 13 pode, quem sabe, abrir mão de alguns jogadores, de poupar alguns jogadores. Se faz já o jogo sábado, viar aí, joga já na... Desgaste, né? Eu acho que o desgaste, ele é desnecessário. Tem que se valorizar o campeonato paraibano. A gente viu vários jogos aí onde a parte técnica estava um pouco comprometida, muito, eu acho que, por esse retorno em que os jogadores ainda buscam o seu... Minha condicionamento físico, e isso tem uma importância muito grande. A federação deve definir amanhã, não é? Deve sair com uma... E ela depende da CBF, né? Então, esperar a CBF dar essa resposta. Missão cumprida por hoje? Missão cumprida, a torcida do 13 faz festa aqui na saída do... Vem buscar a equipe, vem acompanhar a saída da delegação, é justo, a gente sabe que tem pandemia, o pessoal pede para evitar aglomeração, mas cada um no seu carro, três ou quatro em cada carro, não há quem segura o torcedor, até porque o 13 ano tem todo o direito de extravasar a alegria por essa classificação, né? Isso, e para finalizar, dizer do orgulho, ele está fazendo parte desse novo capítulo da história do esporte paraibana, a TV Itararela pega, lógico, em várias cidades da Paraíba, a sua sede em Campina Grande, mas no primeiro ano em que a gente transmite jogos do Campeonato Paraibano, a gente tem a oportunidade de ter o maior clássico da Paraíba, que é 13 campinenses no final, lógico que é um orgulho multiplicado através da soma das duas grandes torcidas. Estamos profundamente gratificados com as mensagens, com o acompanhamento, com as manifestações das pessoas, dos desportistas, das autoridades, daqueles que gostam, que amam Campina Grande e que sabem que essa televisão foi gerada por um souzense que veio para Campina, que ama Campina Grande, que ama Paraíba, que gosta de Souza, que planeja e que executa as melhores coisas para Campina Grande, exemplo da Unifacisa, do Help Hospital que vem aí e de tantos outros investimentos, Gustavo. Isso, isso. Então, um abraço a todos. Amanhã a gente traz todos os detalhes dessa classificação do 13 contra o Botafogo para a final do Campeonato Paraibano. E só desejar melhoras. É um amigo também, 13 anos, que foi cirurgiado hoje, o seu Emanuel. Melhoras aí. Deve estar feliz com essa classificação. Com certeza vai ajudá-lo a melhorar pós-cirurgia. Muito bem. Então, meus amigos, os elogios a gente recebe com humildade. E as críticas nos fazem aperfeiçoar ainda mais o trabalho. A inveja a gente deixa de lado, porque inveja vindo de parasita, a gente despreza e o Brasil está do jeito que está por causa de um monte de parasita que está por aí, que não sabe trabalhar e que critica quem trabalha. Boa noite a todos. Bom descanso. Fiquem todos com Deus. TV Itararé. A emoção do futebol como ela é. A emoção do futebol. A emoção do futebol.